E ela aquece na cama, vem, 11 a pra frente, dinheiro que cai na onda, agarrar no cabelo, que ela e manda, manda, vai! Toma, 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 Oi amiga, hoje eu vou contar um relato pra você de quando eu me envolvi com o dono do morro e prepara seu coração. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu era muito pra frente. Eu não aparentava ter 14 anos, né? Porque quando a gente fala, tipo, 14 anos, parece que a gente tá falando de uma criança. Mas, como eu nasci na favela, eu sempre fui muito livre, sabe? A minha mãe sempre deixou eu sair, enfim. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei pra baile. E aí, comecei pra baile, comecei a ver coisas, né gente, que eu não tinha visto antes. Comecei a conhecer a favela de verdade. Meu pai e minha mãe sempre foram muito liberal, eles sempre foram meus amigos. Mas, eles sempre me avisavam, olha, toma cuidado, eu não confio em todo mundo. Sempre me avisar onde você tá, com quem você vai sair, qual horário que você vai voltar. Sempre foi assim. Até que teve um dia que eu fui pro baile com a minha amiga. E eu passando lá no baile, como todas as vezes, né? Porque no baile é minúsculo o espaço de você passar, enfim. Eu passando no baile, como todas as vezes, tudo apertado. Passei na frente de um menino e eu falei, hum, gatinho. Meio que rolou um interesse ali da minha parte por ele, meio de longe, assim. Ele não tinha me visto ainda. E eu, gente, sempre fui uma menina, eu sempre tive corpão, eu sempre tive um cabelão, assim, sabe? Então, eu com 14 anos, eu realmente não aparentava ter 14 anos. E por conta disso, muito menino dava em cima de mim. E muita menina também era invejosa, né? Porque a minha fama lá na favela, na favela, era a barraqueira. Porque eu já bati em tanta menina, na porta de escola, no meio da favela, já briguei no meio do baile. Várias coisas já me levaram até pras ideias, porque eu bati numa cunhada lá. Enfim, eu com 14 anos, eu já entendia de muita coisa, né? Apesar de ser nova. E aí, rolou um interesse ali da minha parte, né? Por ele. Só que aí ele não me viu. E eu falei pra minha amiga, você conhece aquele menino ali? A minha amiga falou assim, ah, eu conheço. E falou o nome dele. Vou dar um nome fictício aqui pra não esplanar ninguém. Vamos supor que o nome dele é Bruno, tá bom? Ah, aquele ali é o Bruno. Eu falei assim, ah, você conhece um gatinho, ele, hein? Aí ela falou assim, não se envolve. Nem tenta, um monte de menina dá em cima. Ele não é coisa boa, nem tenta. E eu fiquei tipo assim, só porque você falou não tenta, agora eu quero. Na frente dele tinha um paredão assim, sabe? E eu falei assim, quero dançar ali em cima daquele paredão. Vamos lá. E eu fui. Só de eu ter passado na frente dele, eu já percebi que ele me olhou. Vou fazer a continuação, mas eu não vou demorar a postar. Então comenta aqui pra mim escolher seu comentário. Ou manda eu postar rápido, que eu vou postar rápido. Parte 2 do meu rolo com o dono do morro. E eu, por sempre ter uma aparência assim, né? Parecia que eu tinha uns 18 anos, corpão, cabelão. Sempre fui gata, sempre andei bem arrumada. Onde eu morava não condizia com o meu estilo, porque eu andava que nem uma patricinha. Eu não era essas meninas mandraki assim não, sabe? E aí, como eu sempre andei arrumada, eu falei assim, vou subir em cima daquele paredão. E eu consegui, menina. Eu sempre fui o tipo de mulher que falava assim, quero ficar com fulano. E eu sempre consegui. Subi em cima do paredão. Na hora que eu passei na frente dele, eu já vi que ele me olhou, né? Só que eu não dei muita bola não. Falei, hum, posso fazer de difícil. Subi em cima do paredão, eu comecei a dançar. E aí, eu dançando, ele tava tipo embaixo assim, eu dançava. E às vezes eu olhava pra ele assim, sabe? Na hora que eu desci do paredão, ele tipo meio que puxou meu cabelo assim, e falou assim, vem aqui. Eu já amei, né? Super atitude. Ele não puxou com força meu cabelo assim, tipo, ele fez assim, sabe? Aí ele vem aqui. Aí ele falou, quantos anos você tem? Aí eu peguei e falei assim, 14. Aí ele pegou e falou assim, 14 anos? Aí ele, mentira, fala a verdade. Falei, 14 anos. Aí ele, não, você tá brincando, só pode. Eu falei, sim, 14 anos, qual o problema? Aí ele falou, nossa, jurava que você era mais velha e tal. Aí eu peguei e falei assim, mas eu ser nova não quer dizer nada. Ele falou, é, eu vi, né? Você rebolando a bunda ali em cima do paredão. Aí ele falou assim, você é muito gata. Aí eu falei, obrigada. E passei assim, gente. Deixei ele falando sozinha, porque eu queria me fazer de difícil. Nessa que eu quis me fazer de difícil, ele ficou sem nem olhar na minha cara. Tipo, aparentemente, pelo que eu tava entendendo ali no momento, ele nem tava me olhando. Mas depois eu fui descobrir que ele tava me olhando sim. Aí passou umas duas horas assim no baile. Quando eu tava perto, eu ia embora. Eu subi de novo no paredão. E quando eu desci de novo no paredão, ele veio falar comigo e perguntou se ele podia me levar embora. Aí eu falei que eu não ia embora naquele horário, pra me fazer de difícil. Ele falou, não, quando você for embora eu te levo. Eu falei, então tudo bem. Aí eu tava dançando, ele veio, me chamou pela terceira vez. Quando ele falou assim, eu vou lá em casa buscar uma blusa, você quer ir comigo? E até então eu pensei que era andando, né? E que era ali perto. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vamos. Aí ele pegou, nem pegou a capacete. Ele simplesmente montou na moto e falou, vamos. E eu fiquei tipo assim, como assim? Ele falou assim, sobe aí, gata, vamos. Aí eu subi, né? Mas eu de início fiquei tipo, se minha mãe ver, minha mãe vai me matar. Eu subi na moto e ele saiu andando comigo no meio do baile com a moto. E eu fiquei tipo assim, mano, se alguém ver isso e conta pra minha mãe. Vou fazer a continuação e já vou postar, menina. Queda esse estibiu aí, rapidinho. Parte 3 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, menina, eu subi na moto e ele passou comigo no meio do baile assim. Ah, detalhe, quando a primeira vez que eu olhei pra ele, ele tava rodeada de menina, né? Ele tava com um combo assim de bebida e tinha um monte de menina rodeada nele, entendeu? Aí tinha os parceiros dele que tava com guarda-chuva, sabe? Essas coisas de baile. E um monte de menina rodeada nele. Então, a primeira vez que eu vi ele, de imediato assim, eu falei, hum, cheio de menina. A segunda vez que foi quando ele mexeu comigo, né? Quando eu desci do paredão, as meninas já ficou me olhando feio, entendeu? Quando eu falei com ele. E quando eu subi na moto, eu vi as meninas debochando. E eu já pensando na minha cabeça, se eu voltar e alguma delas falar alguma coisa, eu vou quebrar a cara delas. Por quê? Porque toda vez que eu ficava com algum menino, sempre tinha uma pra implicar comigo. Por isso que eu sempre brigava. Porque elas queriam pagar de casada dos moleques, entendeu? Principalmente os moleques da favela. Ficava uma vez com os moleques e elas queriam ser dona deles. Aí eu subi na moto, a gente começou a passar assim no meio do baile de moto. E ele fazendo... E eu tipo assim, mano, se a minha mãe ver, eu tô lascada. Por quê? Porque eu morava ali, né, gente? Então, todo mundo ali me conhecia. Enfim, ele passou, deu a volta assim no baile e foi pra casa dele. Na hora que chegou no portão da casa dele, ele perguntou se eu queria subir. Aí eu falei que não, pra vir fazer de difícil. E ele falou assim, não, vamos subindo, fica aí na rua sozinha não, que é perigoso. Vamos subir que eu vou só passar um perfume e colocar uma blusa moletom. E aí eu subi e eu descobri que ele morava sozinho, que no quintal ali morava a tia dele, a mãe dele, com o pai dele e a irmã dele. Só que cada um tinha a sua casa. Mas eu descobri que ele morava sozinho. Aí na hora que eu falei, não vou entrar, ele falou assim, eu moro sozinha, fica suave, porque eu tava morrendo de vergonha. Falei, não, não vou entrar. Se faz um dia difícil. E também tava com vergonha, né? Aí ele, eu moro sozinha, moro sozinho, fica suave, pode entrar. Aí eu entrei, né? Aí ele tirou a roupa, gente, na minha frente, trocou de camiseta, passou um perfume, colocou moletom. De início eu fiquei, hum, será que ele tá fedido? Ele tá passando um perfume, trocando de roupa, isso e aquilo. Mas depois eu descobri que ele não tava fedido. Mas ali na hora eu pensei, aí ele tirou a roupa e tal, começou a se trocar ali na minha frente, e eu só olhando, como se eu não quisesse nada. Aí ele falou assim, ah, vem aqui no quarto, me ajuda a escolher uma blusa. Ai, gente, até parece. Até parece que é só escolher uma blusa, né, meu querido? É tirar a sua blusa. Aí quando eu entrei no quarto, ele me pediu um beijo e foi quando a gente ficou, ficou. Você é minha amiga, você entende, né, amiga? Esse ficou, ficou. Então, a gente ficou, ficou. Vou fazer a continuação. Parte 4 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, menina, a gente ficou, ficou. E depois que a gente ficou, ele falou assim, ah, eu tenho que voltar lá no baile pra resolver os corres. Se você quiser ir comigo e depois dormir aqui em casa. E eu já fiquei assim, ele tá me chamando pra dormir com ele? Quando a gente ficou, quando a gente acabou de ficar, ele virou pra mim e falou que eu tava apaixonado, que nem parecia que eu tinha 14 anos, que não sei o que. E aí eu perguntei a idade dele e ele disse que ele tinha 19 anos. E aí, de início, eu tomei um susto, mas depois passou rapidinho. Eu já tava acostumada, né, a ficar com homens mais velhos, então pra mim era super de boa. E aí, menina? Ah, detalhe, eu tava pra fazer 15 anos, tá? Quando eu comecei pro baile, eu tinha 14. Mas eu não conheci ele assim que eu fiz 14, não. Eu já tava, tipo, pra fazer 15 anos, já tinha passado um ano. Que nem eu disse pra vocês, eu já tava acostumada pra baile e tal, então pra mim era super normal. E eu nunca tinha visto ele ali antes não, tá, gente? Nunca tinha visto. Enfim, ele perguntou se eu queria voltar com ele pro baile pra depois dormir na casa dele. E eu pensei, eu também tenho que avisar a minha amiga. A minha amiga tava em uma outra tabacaria lá com o menino que ela namorava, ficava sério, sei lá. E aí eu tinha que avisar ela, né, pra ela falar pra minha mãe que eu ia dormir na casa dela. E aí eu falei, tá bom, você passa na tabacaria tal pra mim falar com a minha amiga? Ele falou que passava. Gente, na volta eu quase morri do coração. A gente andando de moto, né, no meio do baile, e aí ele não tava conseguindo passar. Deixa eu ver como eu... vou te falar isso, amiga. Ele do nada me tira um negócio da cintura, vocês entendem o que que é? Um negócio da cintura? E coloca pro alto. E eu fiquei, tipo, que porra que é essa? Na hora que eu vi eu tomei um susto, né, obviamente, porque eu nunca tinha ficado com ninguém envolvido nem nada. E eu falei, pra que que ele tem isso? E aí eu cutuquei ele assim na cintura e falei, o que que é isso? Tá louco? Aí ele, não, é só pra gente conseguir passar no baile suave. Aí eu pensei assim, será que ele tá querendo mostrar pra mim? Só que, gente, quando chegou no meio do baile assim, ele simplesmente guardou e não se falou mais nisso. Entendeu? Aí eu passei, avisei minha amiga pra ela avisar minha mãe. Aí a gente tirou uma foto juntas ali na hora pra ela mandar pra minha mãe. E depois eu falei pra ela mandar uma foto nossa na casa dela antiga. Enfim. E aí a gente combinou ali, a gente foi na frente do paredão que ele tava. Quando chegou ali na frente do paredão, as meninas estavam tudo me encarando. Eu já comecei a ficar logo nervosa, já fechei logo a cara e não demorou muito tempo ali não. A gente ficou ali uns 20 minutos e ele me chamou pra ir embora. Vou fazer a continuação e já vou postar. Comenta aqui pra bater meta de comentários que aí eu posto mais rápido. Continuar a saúde quando eu fiquei com o dono do morro. E não durou muito tempo a gente ali na frente do paredão porque eu comecei a ficar estressada. Eu perguntei pra ele, você vai demorar muito pra ir pra sua casa? Porque se você for demorar, eu vou dormir na casa da minha amiga. Por quê? Porque tinha umas três meninas ali que tava só me olhando de cima a baixo, dançando, debochando de mim. Eu tava quieta no meu canto. Até porque eu não tava mais com a minha amiga, então eu tava quieta no meu canto, entendeu? Eu aprendi ali na favela que se você tiver sozinha, você não arruma briga, entendeu? Por quê? Porque as pessoas ali, elas são maldosas. E como eu não conhecia ele, não podia confiar nele, né? Não sabia se ele ia me defender ou não. Eu fiquei quieta na minha enquanto elas debochavam de mim. Só que eu já tava estressadona, entendeu? Eu já queria quebrar a cara delas. Ele percebeu que ali eu tava nervosa, tava estressada. E ele me chamou pra ir pra casa dele de novo. E foi quando eu dormi na casa dele. Gente, ele me tratou que nem uma princesa. Ele me deu a blusa de moletom que ele tava, ele me deu aquela blusa. No outro dia de manhã, quando eu acordei, ele tinha ido na padaria e feito o café da manhã. Levou na cama pra mim. Ele toda hora me dava beijo, toda hora me elogiava. Toda hora ele me elogiava. Falava do meu cabelo, falava do meu corpo, falava do meu rosto, falava que eu era linda, falava que eu era maravilhosa. Falava que eu era a menina mais gata que ele tinha ficado na vida dele. De manhã, quando eu tirei a maquiagem, ele me elogiou umas 300 vezes. Só que eu já tava pensando assim, não quero me envolver. Eu tenho 14 anos, eu sou nova, vou fazer 15 anos. Eu ia fazer 15 anos do outro mês, né? Eu falei, vou fazer 15 anos, não quero me envolver, entendeu? Por quê? Porque eu sou nova e não tô pra namorar, não. Não tava com paciência com o homem pra namorar, não. Porque eu já tinha me envolvido com um menino e o menino me traiu, fez o caralho a quatro. Então eu falei, não quero mais. Eu gostei muito de ficar com ele, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me apegar, que ele ia ser só um ficante. E foi isso que eu fiz. A gente ficou ali, ele me levou na rua de baixo da minha casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe tava de boa, gente. Minha mãe tava bem tranquila. Como eu disse pra vocês, meu pai e minha mãe eram meus amigos, assim. Eles eram bem liberal. E não era só comigo, era com meus irmãos, que é minhas irmãs também. Então era bem de boa. Eu tinha duas irmãs e um irmão, então eles eram amigos de todo mundo. A minha família sempre foi muito doida. Sabe família de barraqueiro? Que fala alto, que faz churrasco, que toca pagode. A minha família era desse jeito, gente. Era churrasco todo final de semana. Então eu sempre amei isso, entendeu? Eu sempre aprendi a ter família unida. Então graças a Deus a minha família sempre foi meus amigos. Tanto que a minha mãe perguntou naquele dia por que eu tinha chegado tarde. E eu falei que depois da minha amiga eu fui ver o menino e que eu fiquei com o menino. Tô contando isso só pra vocês entenderem mais ou menos como que é a minha família. E quando eu cheguei em casa ele já me mandou mensagem falando que tava apaixonado, que queria ficar comigo no outro dia. Eu falei que no outro dia eu ia pra escola e ele falou assim, vou te buscar na sua escola. E eu já fiquei tipo assim, mano, esse menino realmente tá querendo se envolver comigo. E eu não tirei da minha cabeça quando eu vi ele com... Então... Parte 6 de quando eu fiquei com o dono do morro. E eu fiquei muito sem graça de perguntar ali pra ele por que ele tava com aquele negócio no meio do baile. Se ele tava se amostrando, enfim. Apesar de eu ser muito sincera e muito pra frente, eu fiquei meio sem graça de perguntar pra ele. E aí eu tava com aquilo na minha cabeça. Então aquilo meio que me desencantou dele, sabe? Enfim. Ele no outro dia foi me buscar na escola, só que eu não botei fé quando ele falou. Só que quando eu saí da escola, ele tava com danone, bolacha, com um monte de coisa falando assim, a gente vai... Aí próximo ali da onde eu morava e da minha escola tinha um parque que todo mundo conhecia. Era uma praça que tinha um parque. E ele falou assim, a gente vai lá na praça. Aí eu falei, fazer o quê? Ele falou assim, vem comigo. Ele me buscou na escola, me levou pra praça e ele tinha comprado um monte de besteira. Porque no dia anterior eu falei pra ele que eu tava de TPM, que por isso que eu tava estressada, enfim. Só que não, gente. Eu nem sabia se eu tava de TPM mesmo. Era porque aquelas meninas que tinham me estressado. Porque ele me perguntou umas 10 vezes por que eu tava de cara emburrada. Mas enfim. E aí ele me levou pra essa praça e ele comprou um monte de doce pra mim, enfim. E a gente começou a conversar. E a nossa conexão bateu muito. Eu ali vi que ele realmente tava fazendo de tudo pra mim. tipo, ficar com ele, sabe? Não namorar, mas que ele tava fazendo questão de mim. E por ele ser um menino mais velho, eu não esperava isso dele, entendeu? Porque normalmente os caras mais velhos ficavam comigo e caíam fora. Até porque eu era nova demais. E não, ele tava totalmente fazendo questão de mim, querendo ficar comigo, enfim. E aí eu fiquei com ele ali na praça. A gente conversou, bateu muita conexão. Até que a gente foi pra casa dele e eu passei a tarde toda na casa dele. Eu estudava de manhã e eu passei a tarde toda na casa dele. Beleza. E eu contei pra ele que eu ia fazer 15 anos e ele falou assim que ia fazer uma surpresa pra mim. Ou seja, ele tava planejando em ficar comigo por mais de um mês, entendeu? Porque faltava um mês pro meu aniversário e ele tava falando que ia fazer surpresa pra mim. E eu fiquei pensando, mano, eu não quero me envolver agora. Eu não quero namorar agora. E esse menino tá metendo louco. Até, gente, que quando eu vi, eu e ele tava ficando todos os dias. A gente tava saindo junto todos os dias, entendeu? Isso já tinha passado umas três semanas. Faltava uma semana mais ou menos pro meu aniversário. Até que ele fez uma surpresa pra mim. Na virada do meu aniversário, ele me chamou pro baile, né? Olha a surpresa dele. Ele me chamou pro baile e falou que tinha reservado um camarote pra mim. No meio do baile tem várias tabacarias, várias lounges e ele reservou uma onde tinha tipo uma laje, sabe? Como se fosse um camarote que dava pra ver o baile. E ele pediu pra colocarem bexiga, enfim. Vou fazer a continuação contando desse dia. Porque nesse dia, gente, teve barraco e confusão. E eu vou postar agora. Não vou demorar a postar, tá? Parte 7 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, gente, a minha amiga, ela já tinha me falado que ela não tinha ouvido muitas coisas boas dele. Só que eu ignorei isso, entendeu? Eu falei assim, ah, vai ver, ele mexe com alguma coisa ali. Ah, que eu não quero saber o que que é, entendeu? Nem perguntava pra ele. Nem cheguei a perguntar se ele trabalhava ou não. Não perguntei nada pra ele. Mas eu sabia que ele tinha, ou seja, de alguma coisa ele trabalhava. Pois muito que bem. Ele separou uma laje lá pra mim, onde dava pra ver o baile tudo de cima. E quando eu cheguei, gente, tinha minha amiga, tinha o povo da minha escola, entendeu? Tinha uma prima minha. Ele meio que fez uma festa surpresa pra mim no meio do baile. E aí, tinha bexiga, gente. Tava tudo rosa, assim, como se fosse da Barbie. E ele mandou também eu pôr um vestido rosa neon, porque eu sempre andava com rosa neon. Ele falou assim, vai de rosa neon. E aí, eu já tava imaginando que ele ia, tipo, comprar um bolinho, enfim. Mas não aquela surpresa, né? E aí, quando eu cheguei, tava todos os meus amigos, minhas amigas. E eu amei, gente. Até eu começar a me estressar. Como era como se fosse uma laje, tinha um muro onde dava pra ver o baile tudo embaixo, sabe? E ele tava encostado nesse muro, né? Nisso que ele tava fazendo isso, chegou uma menina e encostou, gente, praticamente na frente dele. A menina praticamente tava dançando na frente dele. Ele tava como se fosse sarrando a menina. E eu tava só olhando de longe. Só olhando de longe. E eu estressada já, porque ele me conhecia, sabia que eu era barraqueira. E ele não falava nada pra menina. Ele não mandava a menina sair dali, ele não mandava a menina se tocar. Ele também parecia que tava com medo de olhar e eu falar alguma coisa. E como eu e ele não tinha nada, eu falei, eu não vou falar nada pra ele. Só que eu tava me segurando pra não quebrar a cara da menina. Como que a menina vai no meu aniversário e dá em cima do menino que eu tô ficando? Gente, pelo amor de Deus. E eu nem conhecia aquela menina. Eu fiquei pensando, o que que essa menina tá fazendo aqui? Depois eu descobri que ela foi com uma amiga dela que era namorada de um amigo dele. Entendeu? Sabe quando convidado convida? Foi basicamente isso que aconteceu. Por isso que eu não gosto dessas coisas, entendeu? Que convidado não tem convidado nada não. E aí a menina tava, gente, junto com ele. Tipo, como se ele estivesse sarrando a menina e ele não fez nada. Sabe o que eu fiz? Desci lá embaixo no paredão. Eu tava de vestido. Desci lá embaixo de paredão e subi em cima do paredão. Nessa que eu subi em cima do paredão, eu comecei a dançar. Subiu eu e todas as minhas amigas. E o paredão era bem alto. Quem tava lá de baixo tava vendo uma visão maravilhosa. Eu dançando lá, nem olhei pra cima. Eu falei assim, ele vai ficar com essa menina? Então ele vai ficar aí com essa menina. Puxei as minhas amigas e falei, bem aqui. Que nem eu disse pra vocês, eu conseguia tudo que eu queria, né? E eu subi em cima do paredão. Só que eu me lasquei, gente. Porque eu não sabia que o paredão era dele, entendeu? Por isso que toda vez ele tava naquela tabacaria com aquele paredão. Só que eu não sabia. Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, menina, eu não fazia noção de que aquele paredão ali era dele, entendeu? E a tabacaria era dele e do cunhado dele. Então, por isso que ele sempre tava no mesmo lugar. Eu, às vezes, ficava pensando. Ele sempre tá nesse mesmo lugar aqui no baile. E ele pegava de tudo. Eu ficava pensando, mano, esse menino deve ter muito dinheiro. Porque, gente, ele ia lá, ele pegava compra, pegava nargui, pegava tudo que vocês imaginarem. E eu nunca vi ele pagando, entendeu? E depois eu descobri que era dele e do cunhado dele. Que namorava a irmã dele. Que era casado, na verdade. E eu subi ali, bem pleno, em cima do paredão. Comecei a dançar. Eu pedi pro menino. O menino não negou, porque sabia que eu era ficante dele. Então, ele deve ter pensado assim. Ah, ela praticamente é dona do bagulho também, né? Porque quando você fica com o menino, você parece que manda nas coisas dele também. Comecei ali a dançar com as minhas amigas. Na hora que eu tava dançando, só vem alguém e puxa o meu braço. Gente, que eu quase caí de cima do paredão. Era ele. Entendeu? Ele falou assim, desce daí agora. Aí eu virei pra ele e falei assim, não vou descer. Ele falou assim, você vai descer daí agora, senão eu vou desligar. Ele falou assim, eu vou desligar esse paredão e vai ficar todo mundo puto com você. Eu falei, então pode desligar então, que eu não vou descer daqui não. Você tava lá com a menina, não tava? Então, você volta e fica lá com ela. Aí ele falou assim, mano, eu fiz a surpresa. E gente, o som estralando e nós dois gritando um na cara do outro. Assim, eu abaixei e ele tava em pé. Pra vocês entenderem o nível que o paredão era alto. Ele tava em pé e eu abaixada e eu gritando na cara dele, entendeu? Aí eu falei assim, você tava lá com a menina porque você quis. Aí ele falou, mano, eu fiz a surpresa pra você e você nem lá em cima tá. Eu procuro você e você tá aqui mostrando rapa pra todo mundo. Aí eu falei assim, tô mesmo, rapa é meu, mostro pra quem eu quiser, entendeu? Você não manda em mim não. Aí, gente, nessa hora, na hora que eu tava abaixada assim, ele puxou minhas pernas. Aí, mostrou tudo mesmo. Ele puxou minhas pernas, agarrou aqui na minha cintura e me tirou de lá de cima. Falou assim, sobe. Falei, eu não vou subir não, você não manda em você não. Aí ele falou, você vai subir agora. Eu mando em você sim, você é minha e você vai subir. Sobe agora. Nessa hora eu me senti a bebê perigosa. Aí eu falei, você não manda em mim não, meu querido. Eu não vou subir não. Ele falou assim, Vitória, sobe agora. Senão a gente vai tretar na frente de todo mundo. E eu subi. Nisso que eu subi, ele me contou que o paredão era dele, que a tabacaria era dele, que ali tudo era dele, né? Ele me contou, ele começou a falar lá as coisas. Eu e ele discutindo, eu falei assim, tá bravo só porque eu subi no paredão do menino? Aí ele falou, o paredão é meu, filha, a tabacaria é minha, tudo aqui é meu. Não tô entendendo porque você tá falando isso. E nessa hora eu fiquei com a minha cara no chão, né, gente? Porque eu tentei fazer ciúmes pra ele, só que eu descobri que ali tudo era dele. Então eu fiquei, tipo, tomei no meu. Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. Aí, né, gente, eu tomei no, porque ali era tudo dele. E eu fui tentar fazer ciúmes pra ele, falando que eu subi em cima do paredão do menino e descobri que o paredão era dele. Nessa hora eu fiquei com a minha cara lá no chão, menina. Aí eu falei assim, você não manda em mim, você não grita comigo. Ele falou, Vitória, tira o dedo da minha cara. E eu apontando o dedo na cara dele, gente, eu gritando com ele assim. Aí ele só pegou aqui assim em mim e falou assim, você para de gritar comigo e apontar o dedo na minha cara. Nessa hora eu fiquei com medo. Mas como eu sou abusada, comecei a provocar ele. Eu falei assim, vai me bater? Bate, bate aqui, ó. Bate se você é homem. Aí ele me soltou assim com tudo e falou assim, Ai, mano, é isso então, fiz a surpresa pra você, você não gostou? Então é isso então, tá da hora legal. E saiu andando. Nessa hora, gente, ele desceu lá pra baixo, ficou parado na frente do paredão encostado, né? E as meninas que estavam andando em cima dele, subiu em cima do paredão pra dançar. Vocês acreditam? E ele lá embaixo, dava pra ver tudo. Sorte que ele tava de costas assim, só que ela estava dançando com a bunda bem aqui na cara dele. Pois eu desci lá embaixo e desliguei o paredão. Pra desligar o paredão, era só você entrar no carro e desligar o som. Já que o carro era dele, o paredão era dele. Entrei dentro do carro, desliguei o som, peguei a chave e tirei. Porque pro paredão ficar ligado, tem que estar o carro ligado. Peguei a chave e fui aqui, ó. Olhei bem pra cara dele e fiquei encarando ele assim. Ele veio comigo e falou assim, dá a chave do meu carro. Falei, não dou. Se quiser, vem pegar. Ele falou assim, menina, não tô brincando com você não. Dá essa porra dessa chave. Eu falei, não vou dar. Não vou dar. Você não tá aí no paredão com as meninas tu jogando a bunda pra você? Fica lá agora, só que sem som. Só que, gente, o baile tem som, né, meus queridos? O baile é 300 paredão competindo. E as meninas continuam lá em cima do paredão. Eu falei assim, se você não mandar as meninas saírem de cima agora, eu vou arrancar elas pelos cabelos. Ele falou assim, duvido. Ah, você duvida? Subir em cima do paredão. Porque tem um negócio, né, gente, no carro e o paredão lá em cima. Subir em cima do negócio do carro, bati na perna da menina e eu falei assim, desce. Aí a menina não teve nem a oportunidade de falar. Peguei o vestido dela e puxei ela assim, ó, e taquei ela. Disse, meu paredão, aquilo deve ter machucado ela a nenhum nível. E eu falei assim, se você subir aqui em cima, eu vou quebrar a sua cara ou a sua baga... As outras meninas que estavam lá em cima eram quatro meninas. Eu falei assim, desce daí agora, senão eu vou quebrar vocês. Agora vocês vão descer daí de cima. Desce. E a menina começou a discutir comigo, debochar. Eu falei assim, essa porra que é minha, você vai descer daí agora. Se você não descer, eu vou quebrar a cara de vocês. Elas discutindo comigo em cima do paredão, eu falei assim, você vai ficar sem roupa. Melhor você descer daí, senão eu vou tirar sua roupa na frente de todo mundo. Desce que eu tô mandando vocês descer. E elas começaram a descer do paredão. Continuação de coisa, eu fiquei com o dono do morro. Aí eu falei assim, não vai descer não? Aí na hora que eu comecei a subir, elas começaram a pular do paredão, só que começaram a discutir comigo. Por quê? Porque eu derrubei a menina, e a menina se machucou, e aí a menina começou a levantar querendo me bater, e as amigas dela vão se defender. Pois eu olhei pra cara de cada uma, eu falei assim, vem uma de cada vez. Vem que eu vou quebrar a cara de vocês. E se uma menina veio pra grudar no meu cabelo, eu só fiz assim nela com tudo. E tal, porra, que eu quase dei um chute na cara de vocês. Só deu uma bicuda nela com tudo, gente. Pulei no paredão, peguei o vestido dela assim, e eu rasguei com tudo assim, na frente de todo mundo. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, você não queria ver? Agora tá aí, ó, fica com ela. Peguei a outra, comecei a bater, gente. Só dei soco na cara dela, e ela puxou no meu cabelo, e nós vamos se batendo. Meu vestido subindo, entendeu? Porque eu também tava de vestido. Meu vestido subindo, tinha batido já nas duas meninas, a outra nem veio defender elas. Saiu andando pro meio do baile, saiu andando. Comecei eu e ela saindo a porrada, e todo mundo segurando as outras duas meninas. Por quê? Porque todo mundo tava me defendendo, né, gente? Porque eles sabiam quem era o menino que eu tava ficando, entendeu? E tipo, por ele ser o dono dali, ninguém ia deixar elas me bater. Depois eu comecei a quebrar a cara dessa menina, gente, saindo a porrada com ela. E eu sei que teve uma hora que eu tava embaixo, meu vestido começou a subir, me deu uma raiva dela, porque eu peguei aqui na cabeça dela, e comecei a tacar assim a cabeça dela no meu joelho, comecei a fazer assim, ó, na cabeça dela. Nisso, é eu e ela se embolando lá, e eu sei que ele veio. Gente, eu já falei pra vocês, ele veio, ele grudou aqui no meu cabelo, e falou assim, levanta dessa porra desse show agora! Nessa hora eu tomei um susto, que vocês não tem noção, não. Ele agarrou no meu cabelo, me levantou assim, e falou assim, você tá brigando por conta de quê? Você tá brigando com as meninas por quê? Eu falei assim, você tá defendendo elas? Aí eu e ele começam a discutir. Aí ele começou a falar assim, elas não fizeram nada pra você, você tá brigando com elas por quê? Eu falei, porque elas tá dando em cima de você, você não falou que duvidava? Pois eu bati nas três, e se você me falar bosta, eu vou bater de novo. Nessa hora os moleques que estavam em volta dele, ele falou, mano, tira a vitória daqui, tio, tira a vitória daqui, leva ela pra casa, leva ela pra casa. Aí ele falou assim, entra dentro do carro agora. Eu falei, não vou entrar, eu quero fazer, quem vai fazer? Eu entrar dentro desse carro. Quero ver quem vai fazer eu entrar dentro desse carro. Ele falou, não faz, eu vou pegar você à força. você vai entrar dentro desse carro, que eu vou te levar pra sua casa, e vou contar pro seu pai, pra sua mãe, que você arrumou briga num baile. Falei, tô nem aí não, filho, pode contar pro meu pai, pra minha mãe, pro papa. Não vou entrar dentro do carro. Nessa hora, gente, ele grudou aqui no meu cabelo, e foi me arrastando assim, não no chão, mas em pé, sabe? Foi me arrastando assim, me colocou dentro do carro, e falou assim, e se você, eu vou fechar essa porra dessa porta, se você sair daí, eu vou quebrar a sua cara. Você tá me ouvindo? Nessa hora, eu fiquei quieta. Aí, ele pegou e me levou pra casa. Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. Aí, eu dentro do carro, vocês acham que eu fiquei quieta? Eu fiquei debochando da cara dele. Eu falei, gostou da minha festa de aniversário, que você estragou, né? Porque você fez a surpresa pra ficar com aquela vagabunda. Ele falou assim, minha filha, eu nem tava com ela, eu nem tava olhando ela, eu nem tava dando bola pra ela. Eu fui ver que você tava brava, quando você saiu andando que nem louca. E eu sou malandro? Você acha que eu vou ficar indo atrás de você? Você acha que malandro fica indo atrás de mulher? Vou ficar indo atrás de ninguém não, entendeu? Aí eu falei assim, tá me levando pra casa por causa de quê? Tá me levando pra casa por quê, meu querido? Por que você não me deixou lá no baile pra me quebrar a cara das meninas? Aí ele falou assim, mano, Vitória, cala a boca, tio, fica quieta aí na sua, entendeu? Você só arruma a BO, só arruma problema pra minha cabeça. Aí ele falou, você quebrou os bagulhos lá, tudo, você quebrou as mesas da adega, você quebrou tudo. Eu falei, tô nem aí não, e se você falar bosta, eu quebro o seu carro. E gente, já tinha virado, né? Já tinha dado meia noite, já era meu aniversário. Aí eu falei, você estragou meu aniversário, entendeu? Eu tô fazendo 15 anos hoje, você estragou meu aniversário. Na hora que você me deixar em casa, meu pai e minha mãe, ele vai falar lá, meu querido, ele já me conhece. Na hora que você me deixar em casa, eu vou voltar pro baile. Ele falou, se eu te ver no baile hoje, eu vou quebrar você. Eu falei assim, então você vai me ver no baile, meu querido. Na hora que você me deixar na parte de casa, eu vou voltar. Ele falou, beleza, então você vai pra minha casa. Eu falei assim, não, pra sua casa eu não vou. Nem adianta me levar pra sua casa, você vai me levar pra minha casa. Comecei a pegar o telefone e ligar com meu pai. Falei, pai, tá acordado? Meu pai falou que tava assistindo filme com a minha mãe. Aí eu falei assim, tá indo um doido aí me deixar em casa só porque eu briguei no baile, mas eu vou voltar pro baile, tá? Aí meu pai, o que que aconteceu? Que não sei o que. Eu falei assim, não se preocupa. Pois muito que bem, na hora que ele chegou na porta da minha casa, meu pai desceu, e ele começou a trocar ideia com meu pai. Gente, viraram melhores amigos. Começou os dois a brigar comigo. Viraram melhores amigos os dois, entendeu? Ele começou a contar esse bagulho pro meu pai que tinha acontecido, meu pai começou a falar que eu era a errada da história, ele falou que gostava de mim, que queria namorar comigo e eu não tava nem aí pra ele, que eu ficava provocando ele, que não sei o que. Começou a falar um monte de coisa pro meu pai. Porque teve umas vezes aí no baile que eu ficava provocando ele, tipo, fingindo que eu tava ficando com outros moleques, mas eu nem tava. Era porque eu não queria me envolver, entendeu? Aí ele começou a contar tudo pro meu pai. Aí meu pai só falou assim, entra pra dentro de casa. Aí nisso, eu falei assim, não vou entrar. Falei pro meu pai, pra ele, não vou entrar pra dentro de casa, pra ele voltar pro baile, ficar com a casa, menina, eu vou voltar pra lá. Aí o meu pai pegou e falou, aí ele perguntou pro meu pai se eu podia dormir na casa dele. E o meu pai falou, não é pra levar ela pro baile. Ele falou que tá bom, e meu pai deixou, eu dormo na casa dele. Aí eu falei assim, melhor do que ficar dentro de casa, achando que ele tava ficando com outra, né? Pois ele me levou pra casa dele. Gente, chegou na casa dele, eu fiquei de cara virada pra ele. Eu falei assim, não vou dormir com ele, não vou ficar com ele. Eu só vou ficar aqui, pra garantir que ele não vai ficar com outra. Muito que bem, não durou dois segundos, eu tava lá. Beijo. Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. Não fazia dois segundos que eu tava lá na casa dele e comecei a ficar com ele. Pois é, menina, não resisti. Aí comecei a ficar com ele, aí depois que a gente ficou, a gente ficou de boa, a gente não brigou mais, a gente começou a conversar. E eu perguntei pra ele se aquele seu carro, se a Dega era realmente dele, pedir desculpa por ter quebrado as coisas. Ele falou, mano, você é muito brava, você nem tamanho tempa. E gente, ele era o dobro maior que eu. Ele nem tamanho você tem pra ficar nessa braveza toda. Aí eu só fiz a seguinte pergunta. Na hora que você veio pra fazer assim, menina, você tava pretendendo me bater? Porque se você me bater, meu pai acaba com a sua vida. Você não conhece meu pai, não. Se você acha que você é envolvido, é porque você ainda não conheceu meu pai, meu querido. E aí eu contei pra ele, né, que eu acho que eu esqueci de contar pra você também. Amiga, meu pai já foi preso. Só que na época lá, meu pai tinha uma oficina, ele não tava mais mexendo com esses bagunhos, só que ele conhecia todo mundo da favela, entendeu? Então, os moleques da favela pensavam 10 vezes antes de mexer comigo. Só que ele não conhecia, entendeu? Ele não sabia que era meu pai. Quando eu falhei o apelido do meu pai, na hora ele reconheceu. Fui, nossa, por isso que eu tava reconhecendo a tatuagem do seu pai, ô. Eu já fui lá na oficina do seu pai, você é louco, que não sei o quê. Porque quando ele conversou com meu pai, ele só conversou sobre mim, entendeu? Eles não conversaram sobre corre, esses bagunhos. Eles só conversaram sobre mim. Aí ele falou assim, nossa, é louco, o seu pai é logo e falou o apelido do meu pai na favela. Não, você é louco, mano, eu não tô acreditando. Não conta pra ele que eu, né, e puxa o seu cabelo. Não conta. E eu tipo assim, bom mesmo. Aí eu falei assim, se você vem pra cima de mim, você sabe o que acontece com você, né? Aí ele, não, você é louco, tio, eu jamais faria isso. Eu tava nervoso na hora, tava brava na hora, que não sei o quê. Falei, bom mesmo. Só que nessa hora, gente, ele puxou meu cabelo de novo, falou assim, mas é o seguinte, você é minha, entendeu? E se eu pegar você de graça com o outro, você tá fodida na minha mão. Você é minha e ponta, acabou. Aí eu falei assim, você é meu e se eu pegar você de graça com o outro, eu vou quebrar você e a menina. E vou quebrar o teu carro, a tua mão e a tua adega. Você tá me entendendo? E ficou nisso, gente. Os dois achando lindo, maravilhoso, né? Eu, na minha cabeça, eu não sei o que eu tava achando na minha vida. E aí, no outro dia, eu não fui pra escola, no outro dia, eu não lembro se não tinha aula ou se eu faltei, mas eu lembro que no outro dia, eu passei o dia inteiro na casa dele, ele fez almoço pra gente, eu passei o dia inteiro lá, eu conheci a mãe dele, a irmã dele, o cunhado dele que eu já tinha conhecido e o tio dele que morava no quintal, se eu não me engano. Eu sei que eu conheci a família toda. Eu tava no horário onde tava todo mundo almoçando, entendeu? E aí, ele me levou lá na casa da mãe dele e eu conheci todo mundo e ele me apresentou como namorada dele e ele nem tinha me pedido em namoro ainda. Continua essa noite quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, gente, nesse dia, eu conheci a família dele toda, ele me apresentou como namorada e depois eu comecei a conversar com ele na casa dele, só nós dois sozinhos e perguntei pra ele, tomei coragem pra perguntar o que era aquilo aquele dia no baile e com o que ele mexia e ele começou a me contar, né? Ele falou assim, ah, já que seu pai foi envolvido, vou te contar os bagulhos. E ele começou a me contar o que ele fazia, que ele era envolvido, que não sei o quê. Aí, eu perguntei pra ele se ele já tinha sido preso e ele falou que não, que ele nunca tinha sido preso, que ele nem saía dali da favela, mas que também ele não fazia nada tipo, que fossem pegar ele, que fosse correr o risco dele ser preso, enfim. Não, não é o que eu acreditei, tá? Eu fiquei tipo assim, aham, tá bom. Lógico que ele não ia me falar, ah, eu corro o risco de ser preso, né? Lógico, até porque quem mexe com esses bagulhos, nunca fala pras pessoas, entendeu? Aí, ele começou a me explicar o que ele fazia e foi quando eu perguntei pra ele se ele tinha os bagulhos na casa dele, porque eu tava na casa dele, né? Eu falei, se você tiver alguma coisa que nunca mais eu venho aqui. Ele falou que não, que ele não tinha nada lá. Ele falou, se você quiser pode procurar, eu não tenho nada aqui. Não é com essas coisas que eu mexo, tá? Esses negócios, né? Que fica na rua, vocês entenderam? Não é com esses negócios que eu mexo. E eu falei, então beleza, e é isso, gente, aceitei. Pra mim era uma coisa normal, da favela, então pra mim aquilo ali era normal. Enfim, passou a semana toda, eu fui pra escola, ele me buscou todos os dias, teve dia que eu dormi na casa dele. A gente praticamente tava morando junto ao namorando. Eu dormia na minha casa tipo três vezes na semana. E a minha mãe e meu pai também conheciam ele, eles fizeram um churrasco numa sexta-feira, né? E aí, gente, ele tava todo final de semana no baile justamente porque ele tinha uma adega, entendeu? E depois eu descobri porque ele sempre tava lá. Como ele tinha adega e ele trabalhava nessa adega, eu entendi, entendeu? Porque que ele sempre ficava lá. Então, todo final de semana a gente ia pro baile porque ele e eu ia junto. Nesse final de semana de novo teve briga, gente. E teve uma briga que vocês não tem noção do que aconteceu. Nesse dia, eu fui pro baile junto com uma amiga e ele falou que não ia dar pra buscar a gente em casa porque ele tinha que tá cedo na adega, que era o dia que ia chegar a mercadoria. e eu falei que beleza. Nisso, quando eu cheguei no baile, gente, tinha um monte de menina em cima do paredão e tinha uma menina em cima da moto dele tirando foto. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, eu quebro primeiro ele ou ela. Primeiro eu não falei nada, eu mandei mensagem no celular dele e falei assim, eu vou dar 5 minutos pra você responder antes de eu quebrar tudinho aqui dentro. E ele não me respondeu, nisso que ele não me respondeu, ele tava lá no balcão, lá dentro, eu entrei lá dentro da adega, ele tava atendendo e eu falei assim, vou te dar 5 minutos pra você atender, porque ele tava atendendo, né? E vim falar comigo. Nessa que ele tava atendendo, ele terminou de atender e veio falar comigo. E eu comecei a questionar o que que a menina tá fazendo em cima da sua moto. Tá ficando... Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí eu questionei ele, o que que a menina tá fazendo em cima da sua moto. Você tá ficando louco deixar ela em cima da sua moto? Ela é o que sua? Aí, gente, nessa hora ele só fez assim, ó, na hora que ele viu, ele falou, putz... Aí ele, ah, é uma mina de um parceiro. Aí eu falei assim, ah, é mina de parceiro? Então você vai ver a mina de parceiro. Gente, saí andando, na hora eu só dei uma bicuda na moto, assim, ó, pá! Derrubou a moto dele junto com a menina, entendeu? Primeiro eu empurrei e dei uma bicuda pra terminar de cair. Ela caiu, entendeu? A moto ainda pegou na amiga dela que tava tirando foto. Ela tava tirando foto e gravando em cima. Gente, em cima da moto dele. Nessa hora que ele caiu, ele só gritou, porra, Vitória! Aí eu falei, é isso mesmo, eu vou quebrar a cara dela ainda. Na hora que ela caiu, gente, eu só grudei aqui no cabelo dela, assim, ó, virei ela assim. Eu falei, você tá ficando louca? Subir em cima da moto do meu namorado? Quem deixou você subir em cima da moto? Aí um amigo dele pegou e falou assim, ah, é só pra ela tirar foto. Achei que não tinha nada demais. Pois eu fui... Aí eu larguei ela assim, gente, e fui pra cima do menino. Comecei a peitar o menino assim, eu falei assim, quem é você pra você deixar ela subir em cima da moto? Você é o dono? A moto é sua? Você pediu pra ele? Não pediu, né? Então por que você tá deixando a menina subir em cima da moto sabendo que ele namora? Aí ele não, desculpa, cunhada. Desculpa, desculpa. Eu falei, cunhada é o caralho, entendeu? Você não é porra nenhuma aqui pra você deixar a menina subir em cima da moto. Aí eu chego aqui, ele tá aqui fora e ela em cima da moto, eu vou pensar o quê? Aí eu vou brigar com quem? Vem com ele por causa de um vacilão que nem você. Nessa hora, gente, eu dei um tapão assim, ó, no peito dele e comecei a xingar ele de vacilão. Aí a minha amiga começou a me separar, né? Ela começou a pôr a mão assim na frente, falou, chega Vitória, chega. Aí, né, o meu namorado, né, que era... Ai gente, tá caindo isso aqui. Na hora, meu namorado saiu pra fora assim e falou, mano, você tá louca? Você quebrou a minha moto, você vai pagar essa porra. Ele manda meu pai pagar. Aí nessa hora, ele ficou quieto, gente. Ele ficou pia nenhuma dele. Aí ele, não, você é louco, levanta a moto aí, Vitória, levanta. Eu falei, não vou levantar porra nenhuma. Você deixou a menina subir em cima da moto, por quê? Por que que você deixou... E aí eu virei pra ela e falei, você subiu em cima da moto, por quê? Quem mandou você subir em cima da moto, sua vagab... Ela, ai, eu só subi em cima da moto pra tirar foto. Eu falei, que tirar foto o quê, ó? Tá com o cu coçando, aí tá com a prica, tá piscando aí, ó, sua vagab... Pra quem quer saber a moto, ele tinha uma Tiger. Aí, gente, eu falei assim, então pensa o preço que ficou pra arrumar essa moto, tá, gente? Porque eu derrubei a moto com toda a minha força do mundo. E foi difícil derrubar ainda, tá? Eu tive que empurrar e dar uma bicuda. E a moto era a vida dele, tá, gente? Ele tinha uma Tiger, um assaveiro. Era a vida dele aquilo ali. Tipo assim, mexe com a mãe dele, mas não mexe com a moto e com o carro dele. Então eu sabia que ele tinha ficado muito puto comigo, vocês não tem no... Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. Aí, menina, ele ficou puto comigo porque eu derrubei a moto dele, ele levantou assim, aí eu fui falar com ele e ele me empurrou, gente, com tudo. Ele pegou aquilo em mim, me empurrou com tudo e falou, mano, sai fora, Vitória. Sai fora, não fala comigo agora, não. Falei assim, ah, ficou bravinho porque mexeu com a sua moto? Eu falei, é isso mesmo, você deixa a mina subir aí, você mandar a moto e se fosse eu subindo na moto de outro, você ia gostar? Você não ia, né? Nessa hora, gente, sabe o que ele falou? Eu não tenho nada com você não, Vitória, eu não sei por que você tá metendo do louco, entendeu? Que a gente nem tem nada. Ah, não, gente, não, o que ele falou isso, passou 10 coisas na minha cabeça do que eu podia fazer com ele. Aí eu falei assim, ah, gente, não tem nada? Estou firmes, é isso mesmo. Na hora eu saí andando da adega, na hora, gente, eu saí andando e falei assim, vamos curtir o baile. Falei pra minha amiga, ele não falou que a gente não tem nada? Então eu sou solteira. Pois, gente, eu fui pra uma adega que era do lado, porque vocês sabem como é baile, né? Um do lado do outro. Fui pra uma adega que era na mesma rua, pra vocês terem noção. Na hora que eu cheguei nessa adega, tinha outro paredão, subi em cima do paredão e eu comecei a dançar. E eu dançando como se não houvesse amanhã e eu bebendo como se não houvesse amanhã e eu, tipo, tô nem aí. Aí ele mandou mensagem pro meu pai, entendeu? Contando o que tinha acontecido, falando que ele tinha discutido comigo, porque eu tinha quebrado a moto dele. Meu pai me mandou mensagem, com certeza era brigando comigo, mas eu nem vi a mensagem que meu pai mandou. Eu sei que ele mandou mensagem pra mim, com certeza falando que eu era errada, né, gente? Porque se meu pai foi envolvido, logicamente meu pai ia ficar do lado dele. Aí nessa que meu pai mandou mensagem, eu nem vi a mensagem do meu pai, continuei lá dançando, até que o amigo dele que deixou a menina subir em cima da moto, me cutucou assim em cima do paredão e falou uma coisa que eu não entendi, porque o som tava no último. Aí eu peguei e ignorei, fingi que eu não vi. Aí ele me cutucou de novo e eu fiz assim pra ele. Aí ele falou uma coisa que eu não entendi de novo. Eu sei que ele apontou pro meu celular assim pra me olhar meu celular. Na hora que eu olhei meu celular, ele tava me ligando, gente. Meu namorado tava me ligando. Aí eu falei, não vou atender. Ele não falou que eu sou solteira, que a gente não tem nada? Então a gente não tem nada, não vou atender. E falei, olhei pro moleque e fiz assim, pra ele sair andando. Fiz firmeza e pra ele sair andando, entendeu? Não atendi, peguei e desliguei meu celular. Desci do paredão, gente. Comecei a beber, 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 beber. Aí nessa, tinha um menino que tava dando em cima de mim. O que que eu fiz? Comecei a dançar praticamente perto do menino assim, sabe? Não na frente dele também, porque eu tava pensando, mano, imagina eu volto com ele. Imagina ele não volta comigo por conta disso. Mas eu queria provocar ele, então eu fiquei dançando como se eu tivesse me oferecendo pro menino. Eu tava provocando assim, sabe? Aí eu dançando, dançando, quando eu olho quem tá vindo na minha direção, ele. Eu falei assim, deixa ele vir, deixa ele vir, que hoje ele vai ter o dele. Se ele vir meter do louco comigo, eu vou quebrar o carro. Aí menina, eu falei assim, se ele vir na minha reta, eu vou quebrar hoje o carro dele. pois, gente, ele veio, ele só grudou aqui em mim assim, ó, e falou assim, e ele gritando, tá? Porque o som tava ligado, ele gritando, eu vou te dar cinco minutos nessa porra pra você voltar pra adega. E eu não tô brincando com você não, você entendeu? E ele me segurando aqui, né? E todo mundo em volta olhando. E eu peguei e falei assim, fiz assim pra ele, ó, bate se você for homem. Gente, nessa hora ele grudou aqui no meu cabelo, tacou minha cabeça assim, ó, e falou assim, você não tá me ouvindo nessa porra, não? Aí eu falei, você tá me machucando, você tira a mão de mim, cara. Deixa eu explicar pra vocês, ele não pegou e tacou minha cabeça, mas na hora que ele pegou assim com tudo, eu fui pra trás, entendeu? E acabou machucando minha cabeça. Aí eu falei, você tá me machucando, você tira a mão de mim. Aí na hora que eu fui apontar o dedo assim, ele só grudou aqui na minha mão e abaixou minha mão assim. E eu comecei a gritar, aí comecei a peitar ele, eu sou baixinha, pra me peitar ele é difícil. Aí eu comecei a falar, eu vou falar pro meu pai, você tira a mão de mim. Ele falou, seu pai tá ciente do que você fez e seu pai não acha certo não, entendeu? Você tem 15 anos e quer pagar de pá, você vai entrar naquela adegue e ficar pianinho, caladinha, quietinha. Aí eu falei, eu quero ver, quem vai fazer eu ficar quieta? Você vai mandar meu pai vir aqui me buscar? Então manda lá, meu pai vir aqui me buscar, eu quero ver quem me acha. Aí ele falou assim, Vitória, você não brinca comigo. Eu falei, tá com ciúmes? Tá com ciúmes? Porque eu ia ficar com menino? Aí ele só olhou pra cara do menino assim, aí falou, você vai ficar com quem? Aí eu falei, com esse menino aí, ó. Gente, na hora ele me soltou, ele só deu uma na cara do menino. Pá! Na hora eu falei, mano, eu não tô acreditando nisso. Ele deu uma no menino, gente, que não tem nem como o menino vividar, o menino só caiu assim, ó. Aí ele falou, se você mexer com a minha mulher, eu vou te levar pras ideias. Pegou pelo meu braço, assim, gente, me saiu me levando. E eu pensando, que vergonha, meu Deus, todo mundo vendo isso. Aí ele me levou, falou assim, entra no carro que eu vou te levar embora. Eu falei assim, eu quero ver eu entrar no carro. A moto dele tava na minha frente. Eu falei assim, gente, eu juro, eu tava do lado da moto dele. Eu falei, se ele vir pra cima, eu quebro a moto dele. Aí eu falei assim, se você vir, eu vou me jogar em cima dessa moto. Vai quebrar ela de novo. Aí ele falou, não entra no carro suave, Vitória, não vou brigar com você não, entra no carro. E eu falei, não vou entrar no carro. Eu pensei, tipo, mano, se eu entrar no carro, ele vai meter do louco comigo, meu pai vai quebrar minha cara. Não vou entrar no carro não, filho. Aí eu falei assim, se você vir meter do louco comigo, que eu vou terminar de quebrar a sua moto. Ele falou, então é isso mesmo, fica aqui na frente, eu vou atender ali o pessoal. Se você sair daqui da frente dessa adega, eu vou atrás de você, nem que seja no inferno. E eu obedeci, né, meus amores. Mas nem era por conta dele, era por conta do meu pai. Porque se meu pai tava do lado dele, eu ia tomar no... Entendeu? Se eu saísse dali. Aí ele começou a mandar mensagem, falei, pronto, meu pai vai vir me buscar no baile, vai me... Aí eu comecei a pensar, assim, pronto, meu pai vai vir aqui me buscar no baile. Tomei no meu, né, porque meu pai tava do lado dele, a minha mãe provavelmente também tava do lado dele, porque minha mãe também tinha me mandado mensagem, só que eu tinha desligado o celular. Então eu fiquei lá na frente da adega, gente, puta da vida, eu fiquei batendo a perna, assim, aí tinha uma menina me encarando, eu falei assim, mano, eu vou quebrar a cara dessa menina, eu vou abaçar essa menina. E eu, puta da vida, gente, só batendo a perna assim, ó, aí ele veio no meu ouvido, peguei e falou assim, você não tá bravinha? Você não ia ficar com o moleque, agora tá bravinha? Então vai, vai lá ficar com ele, pra ver o que eu faço com você e com ele. Aí você acredita que ele falou assim, tá com ciúmes, que as meninas tá dançando aqui na frente? Você acostuma a gatona, que é uma adega, para de ser surtada. Toda mina que vem aqui, você quer bater, por quê? Você quer que eu feche a adega, pra bonitona ficar aqui? Aí eu falei, você tá falando isso pra mim? Ele falou, lógico, você acha bonitona, Você quer ser dona de tudo. Aí eu peguei e falei assim, você não falou que eu não tenho nada pra você? Você tá me cobrando uns bagulhos, por quê? Ele falou, eu tô fazendo isso pelo seu pai. Falei assim, ah, você bateu no menino que eu ia ficar por conta do meu pai. Aham, tá bom, você acha que eu sou besta? Aí ele falou assim, quer que eu fale a verdade? Aí ele pegou aqui assim, ele falou, quer que eu fale a verdade? É isso mesmo, entendeu? Eu te amo, você fica nesses bagulhos aí, nessas ideias erradas. Só que você não merece homem certo não, entendeu? Homem certo, né gente? Ele, você não merece homem certo não, entendeu? Você gosta de quem judia de você, porque eu tô cuidando de você, e você tá me tratando desse jeito. Aí eu falei assim, tô te tratando desse jeito como? Aí gente, ele mandou calar a boca, ele falou, cala a boca e ouve. Você tem que parar de ser teimosa, entendeu? Você tem 15 anos, 20 anos não, tio, você não conhece nada da caminhada, entendeu? Você tem que parar de ser teimosa. Quando eu falar com você, você ouve. Aí eu falei assim, você não é meu pai não, meu querido, pra você querer que eu te ouça. Ah, pelo amor de Deus, se toca. Aí ele falou assim, a partir de hoje, você é minha namorada. Falei, você tem que me pedir namoro? Ele falou, é isso mesmo, não quer namorar comigo não? Aí nessa hora eu falei, hum, o que será que eu falo? Aí eu fiquei quieta. Aí ele falou assim, não vai namorar comigo não, tio? Tô pedindo você em namoro, você não tá falando nada? Aí eu falei, você fica metendo do louco comigo, e quer namorar comigo? É ele que metendo do louco com você, o que, caralho? Eu te trato mal bem, entendeu? Você que fica nessas ideias aí. Não vai namorar comigo não? Então é isso, tem quem queira. Aí eu peguei e falei assim, eu aceito. Aí ele falou, é isso mesmo então. A partir de hoje você para de meter do louco, eu sou seu namorado, eu vou te respeitar, não vou ficar com qualquer uma não. Eu como assim ficar com qualquer uma? Ele, eu tô falando que eu não vou ficar com ninguém, para de ser louca e surtada, tio, tô falando que eu não vou ficar com ninguém, que eu vou ficar só com você. Até então, eu só fiquei com você, desde quando eu beijei você, só é você, e você tá nessas ideias aí, porque toda menina que você vê, você quer bater. Eu falei, é isso mesmo, se vir eu vou bater mesmo, tô nem aí não, eu vou te, E é isso amiga, contei para você como que eu fiquei com o dono do morro, e eu tô mostrando bem a realidade para vocês, entendeu? Porque já aconteceu de mal a pior namorando com ele, mas até hoje eu tô com ele, e ele começou, ele parou com esses bagulho errado, mais ou menos, mas ele parou assim um pouco, e ele começou a alugar o paredão dele. Gente, já teve tanta briga por conta disso, porque, vou contar aqui para vocês, esse bagulho de alugar o paredão, ele ia para outros lugares, né, tipo, alugava para outros bailes, para outras festas, enfim, e aí ele começou a trabalhar só com a Adele e com o paredão, firmeza, e aí ele fazia uns corres de vez em quando, assim, sabe? E aí, nisso que ele alugava o paredão, já teve menina folgada, entendeu? Porque ele aluga o paredão, mas ele tá alugando é o som, não é o carro não, para a menina ficar dançando lá em cima, e ele já falava antes para o contratante, olha, 100 meninas dançando em cima do paredão, só que as meninas não entendiam, entendeu? Chegava lá na hora, as meninas subiam em cima do paredão, e eu ficava como, puta da vida, querendo quebrar a cara delas. Aí teve uma vez que o contratante contratou ele e tal, para uma festa, né, e aí era uma festa numa chácara, e ele levou o paredão, e as meninas subiam em cima do paredão de biquíni. Eu fui no banheiro, na hora que eu voltei, que as meninas estavam dançando em cima do paredão de biquíni, gente, não teve outra, primeiro eu desliguei o paredão, né, acabou o som ali, acabou a festa, e eu falei assim, bora descendo, vai, desce todo mundo do paredão, aí as meninas começaram, ai, não sei o que, porque pagou, falei, não interessa se você pagou ou não, filha, você pagou pelo som, não foi para você ficar arrastando o seu coi não, aí meu namorado pegou e falou assim, mano, para de ser louca se surtada, eu falei assim, ah, você quer? Você quer que ela fique aí em cima do paredão dançando de biquíni, você acha que eu sou o que, otária? O paredão é por causa do som, não é por causa de ficar dançando aí em cima, não, quer dançar aí em cima de alguma coisa, pega uma mesa e sobe em cima, não vai subir em cima de paredão nenhum não, vai, desce, desce agora que eu estou mandando, não vou falar de novo. E as meninas, tipo assim, quem é você? Ai, as meninas vieram brigar comigo, gente, vieram discutir comigo, pra quê? Eu grudei no cabelo da menina, mas eu bati tanto naquela menina, bati mesmo, o pai da menina veio separar, a mãe da menina veio separar, a família dela veio defender, e o meu namorado como? Tentando a quase desigual a situação, mas eu falei, eu vou quebrar a cara dessa vagabundo. Mas eu só bati também, porque eu percebi que ela estava dando em cima do meu namorado, entendeu? Eu estava do lado dele, gente, e ela dando em cima dele, vocês acreditam? Com eu do lado? Ai, coloca tal música, ai, porque eu quero dançar tal música, aí quando eu colocava ela, ai, essa eu sei dançar, aí, gente, ficava bem na frente dele, assim, dançando, com a bunda do alto, e eu tipo assim, mano, eu vou quebrar essa menina, e ele virava pra não olhar, né, tipo, ele me respeitava, só que ela não estava me respeitando, só porque ela era dona da festa, e eu ia ficar quieta. Na adega, principalmente, já bati em tanta menina, entendeu? Hoje em dia, eu já sou maior de idade, até hoje, eu quebro a cara das meninas pra elas aprenderem, entendeu? Que aqui comigo, o buraco é mais baixo. Oxi, vai lá na adega, aí, em vez de pedir a bebida, quer pedir meu namorado. Vocês tem noção como é a situação? A menina já mandou até, colocou o número dela, gente, pra vocês terem noção. Ela pediu um combo, né, e na hora de devolver o balde, ela devolveu pro meu namorado, na hora que eu olhei, assim, eu percebo a maldade, na hora que eu olhei, dentro do combo, o número dela. Pra quê, filhas? Fui atrás dela, peguei o balde, assim, ó, virei na cabeça dela, assim, ó, falei, se vir, para mim, eu vou te quebrar. Ela não fez nada. Ficou toda molhada, quietinha na dela, pianinho. Ah, mas por que você é surtada? Tô nem aí, entendeu? Ninguém manda vir mexer com o meu namorado, não. E ele, pelo menos até agora, que ele também não é louco, ele sempre me respeitou. Nunca vi ele olhando pra nenhuma menina, nunca vi ele dando bola, nunca vi ele conversando, sempre me respeitou. Mas ele também é surtadão, entendeu? Ele já bateu em vários caras também, entendeu? Ele também é louco da cabeça. Teve uma vez que eu tava na frente da adega e parou um cara lá na frente, tava só com a moto. Ah, não, 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 já era, fiquei quieta na minha, pra quê, gente? O amigo dele não foi falar pra ele, pois ele saiu lá na frente, ele quebrou o cara, e foi capacetada na cara, e foi mug, ixi, gente, os dois saíram no soco, foi uma briga da porra por causa disso. E eu fiquei, tipo, na situação sem poder fazer nada, né, gente? Porque se eu entrasse no meio, eu ia apoiar junto. E depois disso, praticamente, eu comecei a morar na casa dele, né? Porque como ele morava sozinho, praticamente, eu fui morar com ele. E aí, ele começou a se achar meu dono, querendo mandar em mim. Só que comigo, o braço mais embaixo, não manda em mim, nem o meu pai me segurava, ele ia me segurar, pelo amor de Deus, né? Aí, ele começou com as ideias de querer mandar na minha roupa. Na minha roupa não, meu querido. Ele falou assim, você não vai pra escola com esse crópede. Eu falei, eu vou pra escola com esse crópede. Aí, pra provocar ele, falei que eu não ia e coloquei uma camiseta por cima. Na hora que ele me deixou na porta da escola, na hora que eu saí do carro, eu tirei a camiseta na frente dele e entrei pra escola com o crópede. Aí, ele só me mandou mensagem, me xingando de todo tipo de nome. Não nada muito assim, sabe? E que nem eu falei pra vocês, era sempre assim. Os caras davam muito em cima de mim. Os moleques davam muito em cima de mim. As meninas dão muito em cima dele por ele ser gato, enfim, por ele ter carro, moto, ser tatuado, enfim. E aí, gente, eu e ele, é um surtando com o outro, entendeu? É um mais louco que o outro. Ele já brigou até com o amigo dele, ele já quebrou até a cara do amigo dele por conta disso. Hoje em dia, eu tô com ele, eu moro praticamente junto com ele, mas eu ainda moro com meus pais. E amiga, aí o histórico de seguidora, vocês gostou? Eu achei meio vibe perigosa. Amiga, vim contar pra você todas as vezes que a minha sogra me humilhou. Fica aí, que essa história é babado. Pra pagar minha faculdade, eu comecei a trabalhar no shopping, em uma loja, onde só frequentava gente rica, sabe? Era uma loja chique. E aí, o meu namorado, ele frequentou a loja, ele foi comprar um terno, e aí, meio que ele deu em cima de mim, discretamente, sabe? E aí, quando ele foi pagar, ele pediu o meu número pra moça do caixa, sabe? E ela era minha amiga, e ela acabou passando. Até então, ele não tinha me chamado, tipo, passaram uns dois, três dias, ele não tinha me chamado. Depois de três dias, ele me mandou mensagem, e a gente saiu pra jantar, né? A gente conversou e tal, ele me chamou pra sair, ó, acabei aceitando. Porque eu também tava interessada, e a gente foi jantar. E depois disso, gente, a gente começou a sair quase todos os dias. Ou ele me buscava na faculdade, ou ele ia na minha casa, tipo, na porta da minha casa, sabe? Ou ele me buscava no serviço. A gente começou a conversar sobre a vida, a gente começou a se envolver, até que quando eu fui ver, a gente tava ficando, tipo, meio que sério. Ele me disse que o pai dele tinha uma empresa de investimento, sabe? E ele ia começar a trabalhar nessa empresa, e também fazer faculdade. Então, a frequência que a gente ia se ver ia ser menor, só que todo momento, ele sempre fazia a questão de me ver. Ele sempre me ligava, me mandava mensagem. Quando a gente não se via, ele mandava um buquê de flores na minha casa. E até que ele marcou um jantar na casa dele, pra comemorar que ele ia começar a trabalhar na empresa. Ele tinha me avisado que ia ter esse jantar na casa dele, né? E aí, ele me chamou. E até então, eu fiquei muito ansiosa pra ir. Eu não fazia noção se ele era rico ou não. Tipo, eu sabia que o pai dele tinha uma empresa e que ele tinha um dinheiro, porque aonde ele comprou o terno não era barato, que era onde eu trabalhava. Mas como eu nunca conversei com ele com esses negócios de dinheiro, eu não sabia qual era a situação financeira dele. Até que eu aceitei e eu fiquei muito ansiosa. Gente, eu falei, eu vou ter que comprar roupa, vou ter que fazer cabelo, vou ter que fazer maquiagem. Eu gastei uma grana pra ir nesse jantar. Não porque eu queria agradar alguém, mas porque eu queria me sentir bem, sabe? Porque eu sabia que ia estar pessoas diferentes de mim, né gente? Que eu sou pobre. O jantar que eu estava acostumada era o churrasco em final de semana, pagodinho, minha família beberam uma cerveja e ele me falou assim que ia ser um jantar de empresários. E aí ele me convidou e eu fiquei tipo assim, como que eu vou usar minhas roupas da açaí e pimenta lá? Pelo amor de Deus. Filhas, eu comprei roupa nova, paguei maquiadora, fiz meu cabelo no salão, tava me achando linda, bela, maravilhosa. Ele veio me buscar na minha casa de carro umas seis e pouca da tarde. Pra mim é estranho, né gente? Porque tipo assim, eu janto onze horas da noite. Ele veio me buscar na minha casa e quando chegou na casa dele, gente, eu fiquei chocada. Parte dois de todas as vezes que a minha sogra me humilhou. E aí, gente, quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei chocada. Por quê? Porque primeiro que quando a gente tava indo era um condomínio, né? Mas isso eu já imaginava. Isso eu já imaginava porque ele tinha me falado mais ou menos aonde ele morava, né? Aí a gente entrou no condomínio quando eu comecei a olhar as casas, gente. Uma casa mais linda que a outra, sério. Tipo assim, papo de mansão mesmo, sabe? Até aí tudo bem, né? Fingir costume. Na hora que ele parou o carro, eu falei assim, aqui que é a sua casa? Aí ele falou, é, pode sair do carro. Gente, uma mansão. Papo de mansão de milionário mesmo, sabe? Não é de rico não, de milionário. Eu fiquei, meu Deus. Quando eu olhei os carros na garagem, porque eu sou apaixonada por carro, eu fiquei tipo louca, gente. Não por interesse nem nada, sabe, gente? Porque eu penso assim, eu fico com o cara pelo jeito que ele me trata, porque dinheiro eu corro atrás. Então eu fico com ele por ele me tratar bem, por ele me respeitar. Eu nunca fui o tipo de mulher interesseira. Aí eu saí do carro, entrei na casa dele, só a sala dele dá a minha casa toda, né? Só a sala dele compra meu terreno. Só que vocês têm noção. Até aí, tudo bem, enfim, de costume, né, gente? Pra gente não... Porque a gente já tem aparência de pobre, não adianta, filha. Não adianta. Se você é pobre, você vai em um lugar assim, na hora que você chegar, todo mundo vai olhar e falar ah lá, o pobre. Você tendo educação e sendo uma pessoa que pelo menos aparenta ser inteligente, você consegue contornar ali a situação. E tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu converso sobre tudo, sabe? Eu sempre amei estudar. Então, eu sei entrar e sair de qualquer lugar de boa. A gente subiu pra parte de cima e tinha outra sala, gente, enorme. Também da minha casa todinha, aquela sala ali. E aí, tava um monte de gente sentada. Tipo assim, umas dez pessoas. Um monte não, né? Para de exagerar também, Vitória. Tinha umas dez pessoas. Mas quando você tá nervosa, se tiver duas pessoas, você já fica com vergonha, filha. Então, quando eu cheguei assim, que você chega e todo mundo fica em silêncio e te olha, você fala, pronto. A pior vergonha da minha vida foi eu inventar de cumprimentar todo mundo de beijinho no rosto. Pra que que eu fiz isso, gente? Eu fui pessoa por pessoa, porque já é costume, né? Quando o povo chega na minha casa, eu chego na casa dos outros, a gente cumprimenta como? De beijinho no rosto. Pra que que eu fui inventar? Cumprimentei todo mundo. Os homens, pelo menos, eu cumprimentei, tipo, segurando a mão assim e as mulheres, eu cumprimentei de beijinho no rosto. Elas, eu cumprimentava quando eu, tipo, se afastava, elas faziam assim, ó. Juro pra vocês, elas me olhavam com a cara. Oi! Eu fiquei, tipo, que porra é essa? Vou fazer a continuação da humilhação que eu passei. Continuação de todas as vezes que a minha sogra me humilhou. Pensa a vergonha que eu fiquei, gente, porque, tipo, assim, elas me olhavam com cara de nojo e se eu parassem na segunda que me olhou com cara de nojo e as outras, eu não ia cumprimentar as outras e eu não sabia quem era a mãe dele e pra mim descobrir quem era a mãe dele. Até que eu cumprimentei todas e a última que eu fui cumprimentar na hora que eu fui dar um beijo no rosto assim e ela fez assim com a cabeça, sabe? Tipo, cumprimentou só assim com a cabeça. Eu fiquei muito sem graça porque eu já tava indo pra dar o beijo e ela só fez isso e deu um sorrisinho assim. Aí ele pega e fala essa é minha mãe. Pensa a vergonha que eu fiquei na hora. Era melhor ela ter me cumprimentado e me olhado com cara de nojo, vomitado em mim do que ela ter feito aquilo. Ficou um clima, sabe? Sabe quando fica um clima chato? Eu fiquei, tipo, puta que pariu. Tá na cara que eu sou pobre. Ela tava dentro da casa dela e ela tava de salto. Tava com um vestido colado, verde, cheio de pedra que passava do joelho e com uma bolsa, gente. Que custa meu rir. Meu sonho é ter aquela bolsa. Até aí tudo bem, né? Aí eu me, tipo, apresentei. Ele me apresentou pra ela. Eu passei essa vergonha. E aí eu virei o centro das atenções. Até a gente ir pra mesa, eles começaram a fazer perguntas de mim. Qual é o seu nome? Onde você mora? E pra mim falar que eu morava no meio da favela. Onde você mora? Quantos anos você tem? Se você faz faculdade? Qual faculdade você faz? Se você trabalha? Do que você trabalha? E eu lá, contando toda a minha vida pra eles. E eu contando, gente, achando que eles eram meus amigos. Só que cada palavra que saía da minha boca, um se calava. Aí quando eu falava de novo, um dava risada. Só sabe aquela risada, tipo, sabe isso? Eu comecei a me sentir muito mal. A cada pergunta que eu respondia, um debochava, um olhava pra mim, tipo, de cima a baixo, sabe? Principalmente as mulheres. As mulheres eram o pior, porque elas faziam perguntas sabendo que a resposta era de pobre. Até que ela falou pra gente ir pra mesa. E quando eu cheguei na mesa? A comida, gente. Na hora que eu olhei aquilo, hum, 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 eu falei, eu tô lascada, eu vou ter que comer isso. Só que eu não falei nada, né? Fingi costume. E eu não sabia, gente. Tinha tanta colher, tanto garfo, tanto prato. Eu falei, pra que isso, meu Deus, se eu como com a mão? Na hora que eu sentei na mesa, eu falei assim, eu vou esperar alguém primeiro começar a comer, pra me olhar a pessoa comendo e eu comer. Na hora que eu sentei na mesa, o pai dele. Falou assim, experimenta pra ver se você gosta. Gente, o pai dele aparentemente parecia um amor de pessoa totalmente diferente da mãe dele. Até então, eu só achei a mãe dele frescurenta, depois que eu fui conhecer ela. Vou fazer a continuação, mas eu não vou demorar a postar. Bate meta de comentário. Eu acho que a parte 4, se eu não me engano, do dia que minha sogra me humilhou. Do dia não, né? Das vezes que a minha sogra me humilhou. Gente, eu sei que vocês amam detalhes, então, essa história é uma novelinha e no final, eu quero a opinião de vocês. Na hora que eu sentei na mesa, o pai dele foi o primeiro a falar, experimenta a vitória, pra ver se você gosta. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque eu não sabia nem que comida era aquela ali, entendeu? Ninguém nem me falou o que era aquilo. Na hora, aí eu peguei um garfo, uma faca, peguei um negócio do meio da mesa e enfiei no meu prato, nem sabia o que tinha que fazer e comecei a cortar. Aí a mãe dele pegou e falou assim, não é assim que se come. Uma moça que estava do meu lado, né? O menino que eu ficava estava aqui e uma moça estava aqui. A moça falou, ah, vou te ensinar como que come. E eu comecei a olhar ela comendo, só que até aí, a gente ia virar do centro das atenções. Estava todo mundo prestando atenção em mim. Na hora que eu comecei a mastigar aquilo, gente, eu acho que era um polvo. Sei lá o que era aquilo. Que nojo, gente. Eu não consegui engolir aquilo. Junto com uma farofa, que tinha um negócio lá que eu nem sabia o que era. Nem sei se era farofa, mas eu acho que era. Mas uma farofa de rico. Junto com um arroz, que parecia um arroz integral. Sei lá o que era aquilo. Aí tinha um negócio assim, uma salada preta. Sei lá se era roxo ou era preta. Eu falei, gente, o que que é isso? Alguém me traz um arroz com ovo, por favor? Porque até um arroz com ovo é melhor do que isso aqui. Um arroz com ovo e um feijão misturado, por favor. Eu não consegui comer, gente. Na hora que eu enfiei aquilo na boca, eu comecei a sentir nojo. Aí eu comecei a sentir vergonha, eu comecei a ficar nervosa. E o menino que estava do meu lado, que era o menino que eu estava ficando, ele começou a perceber que eu estava nervosa. Aí ele pegou na minha mão assim e falou, calma, relaxa, você não gostou? Aí eu tipo, fala baixo, filha da puta. Aí ele, você não gostou? Aí eu falei, não gostei muito não. Só que eu falei baixo, né? E ele falando alto. Aí ele falou, quer outra coisa? Aí eu, não, quero não, quero matar o seu. Enfim, gente, eu não comi. Aí ele falou assim, eu também não gosto muito disso não. Quando a gente, quando todo mundo terminar de comer, a gente vai lá na cozinha e faz alguma coisa pra você comer. E eu tipo assim, não, precisa não. Viu a casa de rico pra não comer. Pois a mãe dele não começou a perguntar como que a gente se conheceu? Aí ele contou, aí ela falou assim, nada profissional da funcionária passar o número pra você, né, meu filho? Pensa a minha cara na hora que ela falou isso. Primeiro, que nem foi eu que passei meu número. Segundo, a errada sou eu e se eu tivesse passado a errada sou eu que passei ou ele que pediu? Ele também não é errado não, ele também não teve o senso não. Mas nem foi eu que passei, minha amiga falou só depois que ele foi embora, entendeu? Só depois que ele foi embora, que ele saiu da loja, a minha amiga falou que tinha passado meu número pra ele. Na hora eu não sabia nem o que falar, eu fiquei com tanta vergonha que vocês não tem noção não. Eu vou fazer a continuação porque o tempo tá acabando, já vou postar. Parte 5 das vezes que a minha sogra me humilhou. Na hora que ela falou isso, que não era profissional da parte da funcionária passar o número pro filho dela, aí ele pegou e falou assim, mas quem pediu foi eu, mãe, não foi ela que passou, foi uma amiga dela. Ainda bem que ele me defendeu. Ela falou assim, então não é nada profissional da parte da sua amiga ter passado o seu número, né? Aí eu falei assim, é, não é profissional mesmo, mas graças a Deus ela passou, né? Que hoje em dia eu conheci ele. Meti logo uma dessa pra ela ficar esperta, entendeu? Porque comigo com o barraco é mais embaixo, com o buraco é mais embaixo. Meti logo uma dessa. Aí o pai dele começou a conversar com ele e aí começou os papos de empresário. Que eu não entendia nada, gente. Eu só ficava assim, ó, olhando pra cara deles e eu não podia pegar no celular porque é falta de educação. E eles conversando e eles falando de viagem. Ah, porque eu viajei pra Dubai, porque eu viajei pra Maldivas, porque a minha lua de mel foi em Maldivas e eu tipo assim, gente, eu nunca nem saí de Itapevi. Brincadeira, né? Já fui pra outro estado, mas só também, tá? Aí ela pegou a mãe dele, virou pra mim e falou assim, você já foi pra fora do Brasil no meio da conversa das viagens? Aí eu falei assim, não, mulher, nem na minha cidade eu saí, mulher. O máximo que eu fui foi na Bahia ou no Piauí, né? Que eu já fui no Piauí. Aí ela pegou e falou assim, ah tá, eu nunca fui nesses lugares não. Eu falei, ô mulher, tu não sabe o que tu tá perdendo porque a comida de lá é boa, hein? Não é igual daqui de São Paulo, não? Sem tempero. A comida de lá é boa, hein, mulher? Aí ela pegou e falou assim, ah, eu não gosto muito de lugar assim, prefiro fora do Brasil. Aí eu falei assim, então por que tu não vai morar fora do Brasil, mulher? se eu tivesse teu dinheiro e já que tu gosta da comida de lá de fora, que é industrializada, por que tu não vai morar lá, mulher? Aí ela pegou e falou assim, ah não, porque aqui eu fico perto dos meus filhos e os meus filhos não iriam comigo e os meus bebezinhos são minha vida. Gente, falando isso de um homem de 20 anos, ela tinha outro filho de 17 e uma filha de 20 e pouco, se eu não me engano. Aí falando, chamando o menino de bebezinho na frente da menina que ele tá ficando, oh meu Deus, ele ficou morrendo de vergonha. Aí ele falou assim, para mãe de falar desse jeito. Aí ela falou, mas você é meu bebezinho, ele é meu bebezinho, tá? Mimado, até hoje, domesada, e começou a falar, e eu tipo assim, puta que pariu, esse menino não deve saber o que é pegar um ônibus não. Só que ele nunca aparentou ser assim, gente, nunca na vida. Tipo, ele nunca se amostrou. Ele gostava de ir em restaurante chique e tal, que eu ficava pensando, se ele me deixar aqui, tô lascada pra pagar essa conta. Ele realmente gostava de ir em lugares chiques assim, sabe? Toda vez que a gente saía, ele queria me levar pra algum lugar diferente. Mas ele nunca se amostrou por conta disso, sabe? Vou fazer a continuação. Gente, eu preciso da atualização de 10 minutos, porque não tá dando. Parte 6 das humilhações da minha sogra. E aí, gente, ele ficou morrendo de vergonha quando ela chamou ele de bebezinho, mas até aí, tudo bem, filha. Você acha que isso pra mim é humilhação? Sou pobre. Pobre é humilhar todo dia. Isso que ela tava falando até então não era nada, né? Até ela começar a falar das meninas que ele já namorou. Ah, é porque ele já namorou uma menina que é da Itália, que não sei o que, e eu tipo assim, hum, hum, tá bom, e eu sou surtadona. Eu sou ciumenta. E eu tipo assim, hum, hum, Ela meio que querendo me humilhar, sabe? Falando das meninas que ele já namorou. E ele, eu fiquei muito brava, porque ele tinha me falado que nunca tinha namorado na vida. Mas depois ele me explicou, gente, que era ficantes. Pessoas que ele ficou e ele levou lá. E ela tava falando que era namorada. E eu só era ciumenta com ele porque ele era ciumento comigo. Ele era ciumento ao ponto de um homem elogiar a minha foto e ele ir lá e responder o homem falando que ele era meu namorado. E até então a gente já tava ficando. Ela começou a falar das outras meninas, aí ela pediu pra uma moça que era empregada dela, sabe? Ai, pega lá meu celular pra me mostrar a foto da fulana. E eu tipo assim, eu lá quero ver ex dele, pô! E eu surtando, gente, de raiva, e eu naquela mesa, e eu olhando assim, eu falo, mano, eu vou matar essa mulher de raiva, véi. Pois tu acredita que ela foi pegar o celular e me mostrou a foto da menina? Pois eu peguei e elogiei a menina. Eu falei, ela é uma gata mesmo. Puta que pariu. Maravilhosa. Mulher, pois tu acredita que ela pegou o celular e me mostrou a foto da menina? E começou a falar, porque ela fala não sei quantas línguas, que não sei o que. Eu falei, ela é gata mesmo. E eu elogiando a menina. Ela é bonita. Nossa, sério? Maravilhosa. Arrasou. E ela falando, e eu tipo assim, eu lá quero saber a sua vagab... Até que ela falou assim, ah, eu só tô te falando isso pra você saber que você não é a primeira peguete que ele traz aqui em casa, não. Nessa hora, eu olhei pra cara dele e bem nessa hora a mesa ficou em silêncio, porque até então tava todo mundo conversando, tipo em grupinhos, sabe? Nessa hora a mesa ficou em silêncio. Aí o pai dela olhou pra... O pai dele, né, olhou pra cara dela e falou assim, que isso? E falou o nome dela. O pai dele falou assim, não fala isso pra menina, que horror. Aí ela falou assim, mas eu tô mentindo? Vocês namoram? Aí eu peguei e falei assim, não. Eu já tava nervosa, né? Eu falei, não, a gente não namora. Aí ele pegou e falou assim, porque eu ainda não pedi ela em namoro, mas ela vai ser minha namorada. E eu tipo assim, isso, a vagabundo aqui por fora, gente. Eu tava querendo chorar, juro. Aí ela falou assim, ah, você vai pedir ela em namoro, meu filho? Você tá gostando dela? Aí ele falou assim, tô, mãe. Eu gosto dela, eu amo ela. Ele nunca tinha falado que me amava, tá? Eu fiquei tipo assim, quê? Você me ama? Só que eu tava aqui, mantendo a postura, olhando pra cara dela fixamente, querendo matar ela. Parte 7 das humilhações da minha sogra. Gente, isso que eu tô contando aqui não é nada, tá? Se vocês já tá chocado até agora, isso não é nada, filhas. Por isso que eu falei que essa história é uma novela, entendeu? Porque tem história pra contar. Se tem uma coisa que eu fui nesse relacionamento, foi humilhada por ela. Na hora que ele falou que ele me amava, gente, ela deu risada e falou que ele não sabia o que que era amor. Você acredita? Eu fiquei muito sem graça. Nessa hora, o pai dele falou assim, vamos tomar um vinho, né, pra descontrair, né, pra quebrar o clima. Aí ele pegou o vinho, ofereceu pra todo mundo, eu peguei a taça e tal. Na hora que eu fui tomar, ela falou assim, já tomou vinho alguma vez na vida? Gente, ela realmente tava, tipo assim, querendo me humilhar, sabe? Aí eu falei assim, já, né? Vocês acham o quê? Que eu ia ficar quieta? Que eu ia abaixar a cabeça pra ela? Não, minha filha. Se minha mãe tivesse lá, minha mãe tinha quebrado a cara dela pra ela parar de humilhar os outros. Na hora que eu falei, já, né, ela falou, não parece, você tá segurando a taça errado. E pegou minha mão, assim, e ajeitou na taça. Aí na hora ela falou assim, ai, que unha linda, com quem você faz? Aí eu falei o nome da moça, que mora aqui, perto da minha casa, né? Aí ela falou assim, ah, não conheço. Eu faço num salão tal e pago tantos. E eu, tipo assim, ninguém te perguntou nada, fubanga. Ridícula. Vagabundo. Enfim, tomamos o vinho, continuamos conversando. O pai dele me tratou muito bem, gente. Um amor de pessoa, sabe? E aí eu descobri que aquele jantar ali era porque ele ia entrar na empresa e porque um tio dele também tinha vindo pro Brasil pra começar a trabalhar na empresa. Aí meio que juntou a família ali e fez aquele jantar. Ou seja, gente, a família toda era rica. E só eu pobre. E só eu pobre ali. Mas tudo bem, tá? Eu sou pobre mesmo, trabalhadora e não tô nem aí. Pois filhas, fui embora, ele me deixou em casa. E aí eu conversei com ele, né? Eu falei, não gostei do jeito que a sua mãe me tratou, sabe? Foi muito humilhante. Ele falou que me entendeu, só que ele falou assim, você vai começar a andar lá em casa todos os dias pra ela aprender que você é a minha namorada e ela vai ter que te tratar bem. Porque você é a minha namorada. E eu fiquei tipo assim, como assim eu sou só namorada? E aí ele me pediu em namoro, gente. Ele me pediu em namoro, eu aceitei, porque eu também tava gostando muito dele. Ele me tratava que nem uma princesa, sabe? E aí ele fazia muita questão, enfim, eu realmente gostava dele. E aí ele me pediu em namoro e falou que ia comprar uma aliança pra mim pra pedir eu em namoro na frente da família. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me peça em namoro lá na tua casa, não. Se você quiser vir aqui na minha casa, em um churrasco, me pedir em namoro, eu aceito. Agora não me peça na frente da sua mãe, não, por favor. Ele falou que tudo bem e aí eu comecei a andar com frequência na casa dele e foi quando as humilhações piorou. Vocês não tem... Parte 8 das humilhações que eu passei com a minha sogra. Você acha que quando eu comecei a andar na casa dele com frequência melhorou a situação? Não, filha. Teve uma... Eu vou contar algumas partes aqui e vou pular pro final da história pra vocês entenderem. Teve uma vez que eu dormi na casa dele, né? Ele me chamou pra dormir, ele também dormia na minha casa. E, gente, eu nunca vi uma pessoa tão educada que nem ele. Ele não tinha nada dessas etiquetas, nem nada disso, sabe? Ele era totalmente diferente da mãe dele. Até porque ele puxou o pai dele. O pai dele ficou rico porque trabalhou e ficou rico. A mãe dele nasceu rica. Então aí vocês já veem uma grande diferença, né, meus amores? A mãe dele não precisou nem estudar pra ter alguma coisa na vida. Diferente do pai dele. Então, graças a Deus, ele puxou o pai dele e o pai dele me tratava muito bem. A primeira vez que eu dormi na casa dele, eu levei um pijama e um roupão, né, caso eu saísse do quarto pra mim sair de roupão, né, pra mim se sentir mais confortável. E ele tinha avisado a mãe dele que eu ia dormir lá e tal. E aí, gente, eu e ele foi na cozinha, né, e a mãe dele tava numa sala, assim, sabe? Tipo, é uma salinha de TV. E aí, quando a gente passou por ela pra descer, ela me chamou, Vitória, vem aqui. Aí ele falou assim, ah, vou ir lá na cozinha buscar um negócio. Gente, ele me deixou sozinha com a mãe dele. Ela falou assim, Vitória, vem aqui. Nora minha não vai ficar andando com roupão de mendiga na minha casa, não. Vem aqui no meu closet que eu vou te dar um roupão bonito. E eu, tipo assim, meu roupão é maravilhoso, filha. Da Renner, entendeu? Paguei em 100 reais, maravilhoso. Tá falando o que do meu roupão, minha querida? Pois, gente, ela me chamou... E eu sem graça, né, de falar não. Ela me chamou no closet dela, vocês acreditam? E começou a pegar vários roupão. E pijama. E eu, tipo, olhando assim pra cara dela. E ela começando a escolher lá o seu roupão. E falando assim, ah, escolhe uns dois pra você. Que esse pano aqui é de algodão e de não sei o que e que eu comprei lá não sei que país. E eu olhando desse jeito pra cara dela. Ela começou a pegar umas camisolas, gente. Me dá as camisolas. E eu olhando pra cara dela, tipo, você quer que eu ande de camisola na sua casa? Tá ficando louca? Tá? Tá chapando? E ela pegando vários pijamas e pegando roupão e me dando... Mas no fim, eu amei, né? Pelo menos eu ganhei roupa de graça. Quando a gente saiu do closet dela, aí o meu namorado tava subindo e ela falou assim, ai, eu dei um monte de pijaminha pra Vitória. Ela tava com um roupão de mindinga, tadinha. Nessa hora, meu namorado olhou assim pra minha cara. E eu, tipo assim, com as coisas na mão. E eu, hum... Aí quando eu entrei no quarto, eu falei, eu falei um monte pra ele, gente. Eu falei assim, a sua mãe, ela até tenta ajudar, mas ela tem um ar de superioridade, sei lá como é o nome. Ela tenta falar como se ela fosse melhor que alguém, sabe? Que tudo dela é melhor, que isso é ridículo. E eu comecei a discutir com ele, gente, porque eu não aguentei. Parte 9 das humilhações da minha sogra. E aí eu comecei a discutir com ele, gente, porque isso não é nada, tá? Ela já me humilhou várias vezes. Tem uma vez que eu tava na piscina e ela falou do meu corpo. Teve outra vez que fizeram churrasco lá na casa dela e ela começou a falar se na minha casa a gente já tinha comido aquele tipo de carne. Ela começou a perguntar se a minha mãe era faxineira, se a minha mãe trabalhava em casa de família, sabe? Gente, ela começou a fazer várias perguntas sem noção. Essa história que ela falou da minha mãe, né, foi porque eu falei que eu já tinha ido naquele condomínio e visto aquelas casas que uma vez eu fui com a minha mãe quando eu era pequena. Gente, ela nem me perguntou. Ela afirmou, sabe? Ela falou assim, você deve ter vindo com a sua mãe quando ela era empregada, né? Só que, tipo assim, eu já falei isso pro filho dela, só que ele me jurou que ele nunca tinha contado isso pra ela. Ela afirmou que a minha mãe tinha sido empregada, sabe? Meio que querendo me humilhar e eu fiquei me sentindo muito mal. Só que, graças a Deus, nessa hora tava só eu e ela. Não tinha ninguém pro parto. Mas ela, gente, ela já me humilhou de tantas formas que vocês não têm noção. teve uma semana que era a semana de prova, gente, que eu tava muito nervosa, que eu tava muito ansiosa. E aí, eu tava lá na casa dele, né? No final de semana, assim, de tarde, tava na casa dele e conversando com ele, falando que eu não tava bem, que eu tava ansiosa. E ele falando que ia dar certo, que eu era muito inteligente, que ele confiava em mim, que eu tava estudando muito praquilo. Nem com ela eu tava falando. E sabe o que ela falou pra mim? Ah, eu acho um absurdo esse negócio de você ver de uma escola pública e estudar em uma escola particular. Sabe por quê? Porque eu dei um dó dos professores que tem que ficar se dobrando pra explicar uma coisa. Porque quem já veio de uma escola particular, você explicou uma vez, ele entende. Agora, quem veio de uma escola pública, você tem que explicar dez vezes a mesma coisa. Eu virei pra ela e falei assim, você é professora? Aí ela falou, não, mas quando eu estudava e não sei o que, ela ficou toda sem graça, sabe? Aí eu falei assim, olha, quem veio de escola pública dá bem mais valor na faculdade. E a gente pergunta bastante sim, sabe por quê? Porque diferente do rico, a gente quer aprender. O rico só tá lá pra ter um diploma. O rico, ele já tem dinheiro, já tem tudo na vida. A gente tá ali pra conquistar, então a gente dá muito valor. Por isso que eu tô me matando dia e noite pra me passar nessa prova. E sim, quem vem da escola pública tem um pouco mais de dificuldade, mas dá mais valor na faculdade. Graças a Deus eu trabalho, eu pago a minha faculdade e eu dou muito valor nela, sabe por quê? Porque eu sei que ali, como você disse, é a oportunidade de mudar a minha vida. Nessa hora ela ficou meio que espantada com o que eu falei, né? E falou assim, eu concordo com você, mas você parece ser uma menina muito inteligente, apesar de você ter vindo de uma escola pública. Ah, pelo amor de Deus, né, eu sua vagabundo. vou fazer a continuação, gente, uma novela, mas eu vou continuar contando. Tô te contando a fofoca e tô esquecendo de me maquiar, você acredita? Mas eu vou continuar contando as humilhações da minha sogra. Pois, gente, nesse dia eu discuti com ele porque eu não aguentava mais, entendeu? A gente já tava três meses namorando, nisso já tinha se passado três meses, e ela continuava me humilhando, e ele não falava nada pra ela, sabe? Ele me defendia ali na hora, mas querendo ou não ele deixava ela falar aquelas coisas. Eu falei, se a sua mãe continuar me humilhando uma hora, eu vou mandar ela tomar no... Nessa hora ele ficou espantado, assim, eu falei, ela não fala que eu sou pobre? Ela não fala que pobre é sem educação, que é isso, que é aquilo? Então eu vou mandar ela ir pra casa do caralho. Aí ela vai ver a pobre que eu sou... E eu gritando, tá, gente? Dentro da casa dela, no quarto dele. E eu falando, uma hora eu vou mandar ela tomar no meio do... E ele tipo assim, não, calma, Vitória, eu vou conversar com ela. Gente, ele era uma calmaria, uma paciência, igualzinho o pai dele. Totalmente diferente de mim, porque eu sou totalmente agitada, eu falo muito, eu grito, entendeu? Eu falo gritando, e ele falava que amava esse meu jeito. Enfim, ele falou que ia conversar com a mãe dele, e aí eu fui embora da casa dele e depois ele foi lá na minha casa, me levou pra jantar, me pediu desculpas e ele falou que conversou com a mãe dele e nesse dia, gente, ele me pediu enoivado. Ele me tratava que nem uma princesa, vocês não têm noção. E ele sempre me dava presentes, enfim, uma vez ele veio pra me dar uma bosta que era muito cara e eu não aceitei, gente, eu não aceitei. E aí ele foi lá e trocou pra me dar outra coisa e eu não aceitei também, porque era muito cara, era, tipo assim, aquilo ali pagava a minha faculdade toda. Ele comprou a aliança do noivado, gente, eu achei muito bonitinho, porque ele tava todo orgulhoso que ele comprou a aliança com o dinheiro dele, pela primeira vez ele comprou alguma coisa com o dinheiro dele, que ele tava trabalhando, sabe? Apesar dele trabalhar na empresa do pai dele, ele ficava muito cansado, gente, ele realmente se esforçava e ele fazia faculdade também. Então, ou a gente se vê final de semana ou quando eu dormia na casa dele ou quando ele dormia na minha casa, sabe? E esse já que ele me levou pra jantar, ele me pediu noivado e eu aceitei, gente, eu amava muito ele. Passou uns dois meses, eu não tava indo tanto assim na casa da mãe dele, porque assim que eu saí da semana de prova, ele entrou em uma semana de prova também e depois eu comecei a fazer hora extra no meu serviço, então começou a ficar muito pesado e a gente passou uns dois meses se vendo só às vezes ou só no final de semana e aí eu comecei a não ir tanto na casa dele. Passou uns dois meses, gente, minha menstruação atrasou. E aí eu conversei com a minha mãe e minha mãe falou assim, você tá grávida? Pode comprar um teste, minha filha, que tu tá grávida. Pois eu pedi o teste na farmácia sem falar nada pra ele, pedi o teste na farmácia, fiz o teste grávida. Gente, naquela hora meu mundo caiu, eu fiquei sem chão. Continuação da fofoca das vezes que a minha sogra me humilhou. Pois, gente, foi eu fazer o teste e não deu nem cinco segundos grávida. Vocês acreditam? Pois eu comecei a gritar desesperada. Gente, eu não sabia o que eu fazia. Naquela hora ali passava tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, ainda mais por eu estar no auge, sabe? Sabe você que você tá conquistando as suas coisas? Eu tava trabalhando, eu tava trabalhando tipo em uma loja onde eu recebia muito bem, eu tava na faculdade, eu tinha tirado notas boas, eu já tava na metade da faculdade, ele tinha acabado de entrar no emprego também, ele tinha acabado de começar uma faculdade, entendeu? Ele também tava conquistando as coisas dele. Eu comecei a pensar na possibilidade de tirar a criança, gente, porque eu tava muito mal ali no momento, sabe? Minha mãe falou, não, 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 você fez e você vai ter essa criança. Se você não quiser, você dá pra mim que eu crio, mas você vai ter essa criança, tá doida? Tá ficando maluca? A minha mãe, gente, ela ficou muito chateada também, né? Porque ela viu o tanto que eu fiquei mal, mas depois ela falou assim, que era o sonho dela, porque eu era a filha única, então era o sonho dela ter um neto. E aí, ela também amava ele, sabe? Gente, não é por dinheiro, não é interesse, até porque ele não, ele me proporcionava momentos bons e tal, mas eu sempre trabalhei. Então, eu nunca pedi nada pra ele, eu nunca dependi do dinheiro dele. A minha mãe realmente gostava dele, sabe? Minha mãe tratava ele que nem filho, totalmente diferente do jeito que a mãe dele me tratava, né? Mas, enfim, gente, eu fiquei muito mal e aí eu pedi pra ele pra gente passar a semana toda sem se ver e nessa semana que eu passei sem ver ele, eu fui no médico e aí eu fiz o exame de sangue e descobri que realmente eu tava grávida de três meses. Eu descobri, tipo assim, uma terça-feira e eu falei que eu ia pra casa dele na sexta-feira, que o tempo que eu não fosse pra casa dele não era pra gente se ver porque eu tava mal, eu tava ansiosa, eu ia fazer prova e o relacionamento tava me atrapalhando, e ele respeitou. Nesses dias, gente, ele me mandou flores, ele me mandou um buquê, ele comprou chocolate. Mulher, pensa a minha cabeça nesse momento, entendeu? Na hora que ele me mandava flor, na hora que chegava o buquê na minha casa, eu falava, lascou, eu vou passar a noite todo dia chorando. Eu pensava, tipo assim, mano, como que eu vou contar pra mãe dele? Porque o problema não era nem ele, apesar que ele também tava numa fase da vida dele que ele tava conquistando as coisas dele, tipo, agora, sabe? Sabe quando os dois tá na fase que os dois tá conquistando, tá crescendo, tá orgulhoso de si mesmo, e eu pensando já assim, mano, a mãe dele vai me chamar de interesseira, vai falar que eu engravidei porque quis, vai falar que eu acabei com a vida do filho dela, puta que pariu, não tava nem pensando nele, eu tava pensando nela, que eu ia falar pra ela. Vou fazer a continuação pra te falar como que eu contei pra ele e qual que foi a reação daquela vagabora, continuação das humilhações que eu passei com a minha sogra. Eu descobri isso numa terça-feira, aí eu liguei pra ele, gente, eu tava com uma voz de choro, sabe? Eu liguei de madrugada falando que eu tava tendo ansiedade, que eu queria ficar até sexta-feira sem ver ele e ele respeitou. Aí quando foi na quarta-feira eu fui no hospital e eu descobri que eu tava de três meses que eu fiz o exame de sangue e marquei consulta pra outra semana. Quando foi na quinta-feira eu fui trabalhar, só que eu passei muito mal, passei o dia inteiro vomitando. Quando foi na sexta-feira eu fui comprar as coisinhas pra fazer uma surpresa pra ele. Eu comprei uma caixinha, gente, branca, com um sapatinho branco de neném, coloquei dentro e o teste, coloquei dentro dessa caixinha e aí na sexta-feira de noite ele foi me buscar pra dormir na casa dele, só que aí eu pedi pra ele passar em um restaurante porque eu queria comer, enfim, porque eu não queria contar pra ele na casa dele. Chegou no restaurante e eu tava muito nervosa e aí a gente sentou e ele começou a contar as coisas do serviço dele. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, gente, eu comecei a chorar porque eu vi ele contando as coisas mó empolgadas, sabe, sobre o dia dele e eu falei assim, meu Deus, eu destruí a vida do menino. Pra você ver como que tava a minha cabeça, eu estava me culpando por estar grávida de uma coisa que eu e ele fez e eu tava pensando, tipo, mano, destruir a vida dele. Aí eu comecei a ter uma crise, gente, eu comecei a chorar, 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 chorar e aí ele falou, meu Deus, se acalma, o que que aconteceu? Perguntou se eu queria ir embora de lá e eu falei, não, não quero ir pra sua casa e aí foi quando eu peguei a caixinha, era pra ser um momento bonito, só que, gente, não deu, eu estava mal. Eu peguei a caixinha e coloquei em cima na mesa. Nessa hora ele ficou, tipo, um presente, o que que é isso? Do nada, ela chorando, me dá um presente e aí na hora que ele abriu, ele viu o teste e o sapatinho e nessa hora o olho dele é cheio de lágrima, ele olhou pra mim e falou assim, mentira. Aí eu falei, me desculpa, me desculpa e ele falou, você tá pedindo desculpa por quê? Aí eu falei, eu não sei como que isso aconteceu, eu tomo o remédio certo, eu sempre me cuidei, eu não sei como que aconteceu. Eu já estava com medo, gente, dele achar que era interesse, entendeu? Que eu fiz aquilo ali de propósito e aí ele pegou e viu o meu desespero e ele falou assim, não, não precisa pedir desculpa, eu tô muito feliz. Eu fiquei tipo assim, feliz? Aí ele falou assim, é o meu maior sonho da vida ser pai. Eu fiquei tipo assim, tá louco? Falou que quer ser pai? Tá maluco? Agora tu tem que querer mesmo, né? Que tem um filho aqui, agora tu tem que querer. Mas ele falando que era o sonho dele ser pai, que, gente, e ele chorando. Eu não tive nem reação, gente. Eu fiquei tipo, o quê? Tá chapando? Tá louco? Você não vai me xingar? Não vai falar nada? Seu sonho?